Esse vídeo é um oferecimento de ligamedic.com.br, o maior site de marketplace do Brasil. Nele você pode conferir o preço de cartas avulsas e produtos selados nas maiores e melhores lojas do Brasil. Lembrando que a cada R$ 100 em compras você ganha um cupom para participar de um sorteio mensal pela Liga Magic. Usando o código PLANINALTA você consegue dobrar o valor das suas compras e assim participar com mais chances desses sorteios. Acesse ligamedic.com.br e confira tudo isso. E estamos aqui para mais um mesão rapaziada com os nossos apoiadores. Tem gente aqui nessa mesa que vocês já conhecem porque são os meus amigos, tem gente aqui que também é sub lá na Twitch. Além disso eles também são apoiadores lá do apoia.se barra diário PLANINALTA. Eu vou deixar os links aí na descrição, nos comentários. Pra quê? Se você quiser participar de um mesão igual esse aqui no canal e vir aqui né, participar, trazer o seu comandante, vir me bater aqui na frente do Brasil todo. Você pode participar, basta ser um apoiador. Além dessa tem várias outras recompensas pra vocês também. Vamos lá, vou começar aqui aproveitando pra apresentá-los e pedindo pra eles apresentarem os decks. Temos a Dai. Boa noite Dai, tudo bom? Boa noite meu querido. Eu vou jogar hoje de varina, morta, mas feliz. É um tribalzinho de zumbi na humildade. Na humildade. Essa é a minha combinação de três cores favoritas. Tenho aqui comigo ele, Corvacão da Massa, o cara que né, dispensa ali quase apresentações, porque quem acompanha o canal conhece, é meu amigo pessoal, é apoiador do apoia.se, é sub no diário PLANINALTA. Ele tá quase sendo acionista aqui desse canal rapaziada. Tá vindo de que meu querido? Quase três anos de sub no canal. Eu tô vindo com um deckzinho que eu montei recente, simplesmente juntei as cartas e fazia sentido. É um Orzhov de tokens com a Prava e o Tevesh. Tevesh, você faz? É verdade, Tevesh faz. A Prava é uma criatura e o Tevesh é um place walk que pode ser usado como comandante, né? Sim, eles são parceiros. Os dois são parceiros. A Prava é uma criatura 1 barra 4, que as criaturas tokens do meu turno tem mais um mais 4. E ela cria token de soldadinho. E o Tevesh, ele cria token, ele sacrifica token pra comprar carta. O ult dele eu acho que eu nunca vou conseguir usar, mas ele ganha o controle de todos os comandantes. Caraca, é bom, bom, nice. Não, não vai, né? É, é, é. Seguindo a ordem aqui, eu tô vindo de Galéia, rapaziada. É um commander aqui de Forgotten Helms, saiu ano passado, né? É, ele é um commander bunch que é baseado muito em equipamento e encantamento. Eu não gostei muito quando eu joguei com ele só o deck pré-montado, né? Então, como eu tinha bastante coisa aqui em casa que encaixa bem nesse deck, eu tentei dar uma boa melhorada nele. Vamos ver se esse deck realmente melhorou, né? E por último, mas não menos importante, temos o nosso maravilhoso Fózimos, que botou até a facecam ali pra gente ver as reações dele. Tá vindo com essa carta aí que é o pet deck, né? Esse aqui é um baralho de urso, tribal de urso. Vou jogar com a Iula, a rainha entre os ursos. E aí, toda vez que entrar um urso em jogo, ela pode escolher colocar dois marcadores mais um mais um em algum urso. Ou fazer esse urso bater em alguma outra criatura. E não tem combo, não tem nada aqui. É um deck da paz, monogreen. Perfeito. Acho que estamos ali todo mundo mais ou menos com o mesmo power level. Power level um pouco médio pra cima, mas nada, não chegando muito daqueles power levels mais altos. E é isso. Tribal de urso, tribal de zumbis, tribal de fichas e tribal de encantamentos com equipamentos. Eu adoro tribais. E vamos começar, né? Podemos começar. Dai, inicia os trabalhos aí pra gente. Comprando. Só, só, só. Eu vou fazer um pântano. Só o ringue. Aí já é o foco. Pelo amor de Deus. O ringue do cemitério. Os zumbis que eu controlo tem ameaçar. Eu posso pagar três qualquer e uma preta, exilar um card de criatura do meu cemitério e colocar no campo de batalha uma ficha de zumbi 2-2. Meu Deus. Tem três cartas na mesa. Pode botar ela um pouquinho mais pra sua esquerda, só pra sair da iluminação pra eu pegar aqui no coisa. A outra esquerda. A outra esquerda. Não, mas eu vou posicionar aqui, ó. Você precisa de um sombreiro. Eu preciso de um sombreiro, galerinha. Mas tudo bem, é isso. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai recorrer. Não vai. Mas tudo bem. É o Corvash. É o Colheita. Colheita do cemitério. É o encantamento. O zumbis que eu controlo tem ameaçado. Só tem um problema. Você não pode baixar ela, né? O Sol Ring não gera mana preta. Já tá roubando. Já começou a roubar. Foi pra isso, Juiz. Judge. Juiz. Voltou, voltou, voltou. Posso seguir? Pode seguir. Drau. Tá nervosa, tá nervosa. Eu vou baixar uma planície e baixar uma Soul Sister. Uma Soul Warden. Uma Raon, toda vez que uma criatura entre no campo de batalha, eu ganho um ponto de vida. Beleza. Posso seguir. Se você baixar... Toda vez que qualquer criatura entrar, né? Qualquer criatura. Nossa, é verdade. Se baixasse o Sol Ring, eu ia ficar tiltado. Agora, só falta eu comprar o Sol Ring do topo, né? Eu nem tenho o Sol Ring. Não é. Eu comprei aqui, eu já vou fazer. Porque, né? O meu... Minha melhor coisa aqui é fazer terreno. É o que eu faço de melhor. E já é um terreno que gera as três cores do meu comandante. Vai lá, Ufózimos. Bora lá comprar. Não tem Sol Ring aqui. Por isso, não foi um Sol Ring que eu comprei. Eu vou aqui, na humildade, baixar uma florestinha e passar. Beleza. É o Anteps. Compras. E, ok, ok, ok. Vamos lá. Eu vou baixar mais um pantanozinho. E nós vamos fazer isso mesmo. Agora, você pode baixar aquela carta sem roubar. Exato. Mas aí nós vamos fazer uma coisa diferente. Faz algo melhor, né? Eu vou pagar dois aqui e uma preta. E eu vou... Na verdade, não vou pagar uma preta. Eu vou pagar só dois. E eu vou foretelar uma magiquinha aqui, ó. Ih, rapaz. Foretelar. Profetizane, profetizane. Jogou pra Deus. E aí, agora sim, eu vou pagar uma preta e eu vou fazer a colheita do cemitério. Agora tá vaga. Aquela carta anterior. Os zumbis que eu controlo têm a minha serpa. Bem. Encantamento. E vou mandar seguir. Aí passou uma rodada inteira e ninguém baixou a criatura, Corbac. Tudo bem, ele baixa 30 agora. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Eu vou baixar um pântano. Eu vou pagar dois aqui e eu vou baixar um... Um orador. Ele é uma criatura 2x2. Meu Deus. Quando o Jotrula entrar sobre o meu controle, eu ganho um ponto de vida. Ai, gente. Quando eu entro uma criatura, eu ganho um ponto de vida. Meu Deus. Ok. Pô, como o Thiago é streamer, ele vai tomar um. Que isso, cara? Gratuito. Tá vendo? Pô, foco no... Tá vendo, né, rapaziada? Vocês estão vendo? É isso, pô. É... Paga o apoia-se pra bater em mim, ué. É justo? Justo? Sim. Tá. Comprei o terreno. Maravilhoso. Ahn... Vou pagar o bagulho pra fazer carinho. Eu vou fazer aqui uma Sungrass Prairie. É um terreno que ele... Eu pago uma qualquer, né? E adiciono uma verde e uma branca. Então eu vou pagar aqui uma qualquer com o Seacastle. Adicionar uma verde e uma branca. E aí vou dar... É um ou dois pontos de vida pra você? É um só. Ah, o outro é só quando entra o criaturo... É só o seu controle, né? É só o seu controle. Isso. Eu vou fazer a druida do paraíso, né? Ela é uma elfa druida que tem hexproof. Não pode ser alvo demais com habilidade quanto tiver em pé. E eu posso virar ela e adicionar uma mana de qualquer cor. É uma 2 barra 1. Vai lá, Foz. Bora. Olha só. Eu vou colocar uma forja de heróis na mesa. A forja de heróis é um terreno. Ela vira e adiciona um mana qualquer. Ou... Não, um mana genérico. Ou... Vira e eu escolho um comandante-alvo que entrou no campo de batalha nesse turno e coloco um marcador mais um, mais um nele. Ou, se for um Plainswalker, eu ponho uma lealdade a mais nele. Boa. E vou rampar com Rampant Growth. Eu procuro no meu grimório por um terreno básico, coloco na mesa tapada e em baralho. Eu vou procurar, obviamente, uma floresta e vou passar. Boa. Untap. Upkeep. Grau. Eu vou baixar uma belíssima ilha. E aí vamos começar os trabalhos, né? Agora sim eu vou pagar... Não, na verdade, não. Eu vou pagar aqui. Ace. E eu vou fazer Death Barrel. É um zumbi mago 2-2. Os esqueletos e os esqueletos que eu controlo e os outros zumbis que eu controlo ganham mais um, mais um e tem Death Touch. Esse é brabo. Esse é brabo. E eu vou mandar seguir. Complicado. E o Kovac, o Kovac já ganhou, né? O Kovac já ganhou, né? O Kovac já ganhou a terceira vida, né? Já. Ah, o garoto tá esperto ali. Tá esperto no... Muito bom. O Kovac tá até no mudo. Parou até de falar com a gente. É. Parei, parei. Não quero. Não quero mais falar. Quer mais? É... Eu vou... Combate. Ixi. Mas já... Já que essas criaturas não vão bloquear, elas vão bater no Fozzi. 3 de dano aí. Cara! Tá bom. Tudo bem. A culpa é minha que o Molo Green não tem bloque. Tá bom, tá bom. Eu vou pagar 3 e eu vou fazer o Mentor of the Mink. Esse é bom. Ele é um 2-2. Toda vez que a criatura com 2 ou menos de poder, ele entrou no campo de batalha sem meu controle, eu posso pagar 1. Se eu fizer isso, eu compro uma carta. Eu ganho 2 pontos de vida e eu tô passando. Rapaz, o cara é o ganhas. Ganha as vidas. Eu vou comprar. E olha que beleza, rapaziada. Que beleza. Cara, eu vou fazer uma... Pera, meu Deus. Não, peraí, peraí. Bugou, Thiago. É, buguei muito, rapaziada. Buguei muito. Eu vou fazer uma... É isso, eu acho. Estou... É porque eu tô pensando qual a melhor forma de eu fazer isso sem me dar muito mal, sabe? Mas eu acho que... Volta o álbum na sua cara, Thiago. Não, não é o álbum não. Eu vou fazer uma torre do Relicário. Ela adiciona uma mana em color e eu não tenho limite máximo de cards. Então, eu posso ter mais de mão. E aí, com essa torre, eu vou comprar... Vou comprar, ó. Vou conjurar o Sol Ring que eu acabei de comprar, né? Antes tarde do que mais tarde, né? Antes tarde do que nunca. E aí, com a Sol Ring, eu vou adicionar duas manas. Uma delas vai ser pra adicionar verde e branco. E mais uma azul. E aí, eu tenho quatro manas. No total, eu vou fazer a minha comandante. A Galileia. Kindler of Hope. Então, tá aqui minha comandante. Ela é uma 4-4. Eu posso olhar o topo do Grimório qualquer hora. Tipo, se eu quiser olhar agora, eu olho. Que eu olhei, acabei de olhar. E aí, eu posso conjurar... Posso conjurar auras e equipamentos do topo do meu Grimório, dessa forma. E quando essa equipamento tá em campo de batalha, eu posso anexar uma criatura que eu controlo. E olha só. E olha só. Eu vou fazer o seguinte. Vou virar a Druida do Paraíso. Pra adicionar uma mana azul. E conjurar o colar do Basilisco que está no topo do meu deck. Ele dá Toque Mortífero e Lifelink. E aí, eu já vou anexar na galeia. Porque quando ele entra... Tá tudo bem. Os baralhos que é tudo equilibrado aqui. Tá tudo tranquilo. E aí, eu vou olhar de novo. Porque eu posso olhar em qualquer momento. E eu vou falar... Vai! Fozinhos. Valeu. Eu vou desvirar meus terrenos. Vou comprar uma carta. Vou achar uma florestinha. Vou pagar dois. Colocar minha comandante na mesa. Aiula. Vou virar aqui. Colocar um marcador mais um, mais um. Nesta comandante que acabou de entrar. Boa. Eu sou humilde, gente. Vou passar. Já foi meu turno. Eu vou adicionar aqui dois pontos de vida. Porque entrou duas criaturas, né? Perfeito. Ah, sim. O problema começa na volta, né? O Fozinhos. Agora é tranquilo. Só tem só ela. Um ursinho. Tudo bem. Um ursinho. Um ursinho 3-3 tranquilão. Na volta de bagulho. Vai ficar esquisito. Ok, 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 ok. Já que tá todo mundo com o comandante na mesa, né? Eu não tô, não. Não? Não, não. Mas eu não posso fazer minha comandante ainda. Falta-me uma cor. E como falta a mesma cor, eu vou apagar duas aqui. E aí eu vou fazer um cinete azórios. Que eu pago um e ele adiciona uma branca e uma azul. Aí, deixa eu ver. Posso fazer alguma coisa aqui? Na verdade, posso. Posso baixar o terreno que vai entrar virado. Porque eu controlo mais do que duas lendes. Então, ele entra viradinho. E. E. Vamos ver. Isso é o que gera azul e preto, né? Isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou apagar um com a ilha. Vou gerar dois aqui com o cinete. Uma branca e uma azul. Vou apagar uma qualquer e uma preta aqui. E vou fazer a varinha. De ganhar mais um de vida aí. E é isso. Eu vou mandar seguir. Não vou pro combate, não. O cara tem quase cinquenta de vida ali já. Na hora. Calma, Fozzi. Calma. Rapaz, já tô sendo ameaçado aqui. Não, não, não. Eu só pedi calma. Eu não ameacei ninguém ainda. Tô calmo. Tô calmo. Não ameacei ninguém ainda. Ainda. A Dubai é muito terrorista, né, velho? Deixa eu pensar aqui. Vou fazer. É o pensas, meu amigo. Aí, porra. Aí é fácil. É fazer. Comandante comprou a carta, porra. Não. Eu vou fazer. Primeira resposta. É o encantamento. No início de cada manutenção. Se eu perdi vida naquele turno, no último turno, eu crio uma ficha branca e um barra um tipo soldado. Isso aí tá errado, velho. Isso aí tá errado. Se você perdeu vida no último turno, no início de cada manutenção, você cria uma ficha e um barra um tipo soldado. Eu vou passar o turno. Na sua manutenção, se eu tivesse perdido vida no meu turno, eu cria uma ficha. Perfeito. Justo. Isso aí tá errado. Fozzi. Eu não tenho trena, mas medidas precisam ser tomadas. Calma que eu resolvo. Caraca. Eu tô passando. Medidas drásticas serão tomadas. Eu vou fazer o famoso desvireite com preite. E aí eu vou fazer uma Lumbering Falls virada, um terreno que gera verde e azul, ou azul, no caso. E eu posso pagar quatro, duas qualquer, uma azul e uma verde. E aí ele vira um bicho 3x3 com hexproof. Me tira uma dúvida, vocês que manjam mais. Resistência à magia é hexproof? Não. Não. É. Agora fiquei na dúvida. Tem o Shroud e o hexproof. O hexproof não pode ser alvo de nada. O Shroud... O Shroud não pode ser alvo de nada, nem seu. E o hexproof não pode ser alvo de nada dos seus oponentes. Tá, então resistência à magia é hexproof porque o Shroud, se não me engano, acho que é manto, não é isso? Isso, exatamente isso. Isso mesmo. Eu conferirá aqui na internet, mas é exatamente isso. Então eu vou fazer o seguinte, rapaz. Ah não, primeiro, antes de tudo, né? Vamos ser inteligentes e vamos usar a habilidade do seu comandante, né, Thiago? A habilidade tão boa de olhar o topo. E, rapaziada, eu posso conjurar? Pode conjurar? É? Pode, mas deve? É. Essa é a pergunta. Então, é porque o medo, né? O medo é maior, né? Ah não. Acabei de lembrar que tem outra parada aqui. Tá, já sei. Eu consigo fazer um, dois, três... Quatro... Cinco, seis... Nossa, eu consigo fazer seis manas, rapaziada. Mas você vai pôr um equipamento ou é o Drazi? Que isso? Eu vou pro People's, isso sim. Ó. Eita. Vou adicionar uma verde e uma branca. Certo. Mais duas incolores. Mais uma... Azul e mais uma branca. Ok. Com uma azul... Nossa, vai descer a rainha. Calma, jogador. Com uma azul e duas qualquer, eu vou fazer a proteção do curador. Essa aura que encanta permanente, é perdida em resistência à magia. Quando ela deixar o campo de batalha, se ela for histórica, eu compro dois cards. Tá? E aí, me sobram mais três manas, que é uma branca, outra branca e uma verde. e não, caralho, fiz mais do que deveria. Não, calma aí. Não. Respira. Tá nervoso. O produtor de contato... No fer... No fer não, no fer não. Porque eu tenho que virar esse pra poder gerar esse. É isso. Então, esse aqui gerou dois. E esse aqui gerou mais um. Então, são duas brancas e uma verde. É isso. E aí, eu vou fazer o Shielded by Faith do... Do querido Gideon. É o encantamento aura que diz que a criatura encantada tem indestrutível. E toda vez que uma criatura entra em campo de batalha, eu posso anexar o... O Shielded by Faith àquela criatura. Então, vamos lá. A minha... A Galileia agora, ela é um 4-4 com resistência à magia, indestrutível, toque mortífero, lifelink e vigilância. E aí, eu acho justo a gente dar uma catucada em quem tem mais vida. Por favor, se viesse em mim, eu deixava agora aqui. W-O. Vocês acham justo? Eu acho justo. Não! Então, eu vou dar uma catucada ali no Sr. Korvac. Ele vai criar ficha, vai. Ela tá 4-4, pô. Então, eu tomei 4 de comandante. Beleza. E aí, eu ganhei 4 de comandante. Ganhei 4 de comandante. Ué. E é isso. Por meio, tá bom. Vai lá, Foz, mas é você. Muito obrigado, hein. Ninguém me atacou. Tô feliz. Aí, na manutenção do Foz, eu vou criar um sordado. Sordado? Sordado, ninguém ganhou de vida. Sordou. Dois de vida. Dois de vida, claro. Por que não, né? Ó, vou pagar aqui um verde e um qualquer e colocar uma busca por renovação. A busca por renovação é um encantamento. Toda vez que uma criatura que eu controlar for virada, eu coloco um marcador. Eu posso colocar um marcador de busca aqui nessa carta. Quando eu tiver quatro ou mais marcadores de busca nessa carta, eu desviro todas as criaturas que eu controlo durante as etapas de desvirar de todos. Nosso upkeep. Nosso upkeep. Exatamente. Nosso antep. Nosso antep. Nosso antep. E daí, eu vou pagar mais dois aqui. Essa carta é incomum. Sim, ela é fantástica essa carta. Colocar uma botinha na mesa. Uma swift foot. Uma swift foot. Meu Deus. Todo mundo com resistência à magia. Que a criatura tem hexproof e haste e eu vou equipar na ursinha. Claro, obviamente. Minha ursa tronco. Um urso de botas, é isso. Tem o gato de botas e o urso de botas. Urso de botas. Mas eu sou de boas e vou passar o turno para lá. Esses ursos aí já foram mais agressivos. Já foram. Eles são de boa, cara. Tchauzinho. Ok. Ok, interessante. Mas não é isso que faremos. Agora, no momento, a gente vai pagar dois aqui. Vamos ter que pagar de forma mais inteligente. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pagar um aqui para gerar duas aqui. Uma branca e uma azul. Aí a gente vai gerar mais dois com só o ringue. quatro. E aí, mais duas pretas com os pântanos aqui para a gente fazer um titã do túmulo. Eita, caralho. É um 6-6 toque mortífero. Toda vez que ele entra no campo de batalha ou ataca, eu coloco no campo uma ficha de... duas fichas de zumbi 2-2. Ficha de vida para o Korvac. É isso. Eu ganhei 3 de vida. É isso. O casal está jogando junto agora. É isso. Calma. Já falei calma. Respira. Respira. Eu vou morrer para a dano de comandante. Eu estou vendo. Esse é o Grave Titan. É isso? Grave Titan. É isso. Poprio. O Poprio. Aí, deixa eu ver. Bom, está todo mundo desvirado. Taca não. Estou só passando. Eu não entendo isso. Você saiu de casa para isso? Você arrumou para isso? Você arrumou para vir aqui e fazer essa palhaçada da vida por Korvac. Eu estou... Até semana que vem, eu estou de home office. Então, eu estou no mood home office. Eu estou de pijama desde hoje de manhã. Tomei um meu querido. Você é meu querido. Você sabe. Eu vou... pagar uma branca e outra branca. eu vou achar um cara que é bom. Daxus. Daxus é bom. Daxus é bom. Daxus, ele é um 2 barra estrelinha. Um de estrelinha é minha devoção ao branco. Que normalmente é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é um bundão. E toda vez que outra criatura entra no campo de batalha, só meu controle ganhou um ponto de vida. Você já ganhou dois pontos de vida? Ganhou dois aqui. Dano de comandante, galera. E como entrou uma criatura com poder dois ou menos, eu vou pagar um e comprar uma carta. Para a sua sorte, eu só tenho uma ilha em pé na moto, tá? Olha lá. Olha, ameaças, ameaças. Adoro isso. E aí... Dano de comandante, galera. Tá de boa. Tá de boa. Caralho, todo mundo tem bundão, né, velho? Calma, calma, Foz. Temos Gary nesse deck. Eu tô passando. Me ferrar, né? Eu tô passando. Eu tô desvirando. Comprando aqui. Vou fazer um Fortify Village. Village People. Terreno que, quando ele entra no campo de batalha, eu posso revelar uma floresta ou uma planície. Se eu não fizer isso, ela entra em campo de batalha virada. Então, não vou revelar meus segredos pra vocês. Vai entrar virada. Eu vou olhar a carta do topo aqui. Tá. Então, foi o seguinte. Eu vou pagar... Dois aqui. Eu vou pagar a torre, né? E aí, pra usar a habilidade da minha terreno, pagar uma verde e uma branca. Eu vou fazer o Vanguarda de Adanto. É uma cartinha que eu achei que poderia ser uma bela adição a esse deck. Vou testá-la agora. Não sei se faz sentido. Vamos ver. Vanguarda de Adanto, ele é uma carta lá de Iksalan, né? Ele é 1 barra 1. Quando ele ataca, ele ganha mais 2, mais 0. E eu posso pagar 4 pontos de vida. 4 pontos de vida para ele ganhar indestrutível até o final do turno. E aí, aproveitando o coisa da minha galeia, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar... 3 aqui, né? Que é... 1 azul e 2 do Sol Ring. E aí, eu vou conjurar o Shielding Plex do topo do Grimório. Ele é o encantamento aura que diz que quando ele entra em campo de batalha, eu coloco uma carta e a criatura encantada não pode ser alvo de mágica ou habilidades que meus oponentes controlam. Aí, eu vou botar no Vanguarda de Adanto. Apesar de ser um deck de... Um deck de Voltron, né? Como o meu comandante já tem meio que duas proteções ali, eu vou botar nesse carinha aqui porque aí eu... Ele não pode ser exilado com single target e eu ainda posso estar indestrutível. E aí, eu vou comprar uma carta pelo Shield Plex. Comprei uma carta. É isso. E aí, pra não, né? Não... Não falar que não falei de flores. Eu vou bater mais uma vez no Corvac pra tentar... É... Como é que fala? Não é pra matar, né? Porque eu tô batendo quatro só. Então, pra tentar, tipo, manter ele ali na curva, né? Tipo... É pra matar. Eu vou tomar quatro. Eu vou tomar quatro. É... Podia ter bloqueado com o Tolkien, mas quis, não quis. Tomou quatro, já são oito de comandante. E eu ganhei quatro de comandante, de novo. Ganhou quatro de comandante. E agora, tô quase lá no Corvacão da Massa. Pode ir, Foz. Muito obrigado. Vamos lá. Na manutenção do Foz, eu vou criar mais uma ficha. E ganhar três de vida. Isso é ridículo. Ganhar três de vida e comprar uma carta. Isso é ridículo. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Tomou quatro de comandante só pra ganhar vida e comprar carta. Mentira, foi só pra comprar carta. Ó, eu vou pagar dois. Não tem nenhum urso, pelo jeito, no meu baralho, tá? Não tem... Ele fala que é tribal de urso toda vez que joga esse baralho. Não é, não é. Até hoje eu só vi mais um urso fora do comandante. Mentira. É sempre as mesmas cartas, é sempre o mesmo encantamento, é sempre o mesmo terreno, é sempre o mesmo equipamento, ele tem as mesmas... Isso aí, na verdade, é um deck legacy de tribal de urso. Tem quatro de cada carta, porque só tem as mesmas cartas. Eu vou colocar uma Sword of the Animist aqui. A criatura encantada ganha mais um, mais um, e quando a criatura encantada ataca, quando a criatura equipada ataca, eu posso procurar um terreno básico no meu Grimaule e colocar na mesa virado. Eu vou colocar aqui. E, cara, eu vou precisar bater, né? Mas é tudo bundudo aí, né, Corbacão? Eu vou precisar bater. Aqui eu tenho o Daxus, é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele é dois barra seis. Dois barra seis. Ele é pouco zudo. Eu vou bater, eu vou bater, porque, cara, a Iula tá entediada, ela precisa gastar energia dela. Então, eu vou bater aí em você, ela tá três, quatro, quatro. E eu já vou para a Floresta porque ela tá batendo. Como é outro comandante, eu vou tomar quatro. Ele quer. Ele quer comprar carta da Alegria. Ele quer colecionar, né? Vai lá, Dai, pode ir. Eu tô suspeitando que eu vou perder tudo aqui, então é bom comprar carta, né? É, verdade. Na manutenção da Dai, eu faço mais uma ficha, eu ganhei três de vida e eu vou comprar mais uma carta. Upkeep, hidral, isso aqui não foi... Mas, Corbac, tu não tá perdendo a vida normal também? Sim, eu perdi. Tu perdeu quatro da Galéia e mais quatro da Iula? Sim. Ah, então tá beleza. Outro só tá marcando. Ele ganha doze de vida por turno. Eu tava com 52, eu perdi quatro, ganhei três. Aí o Fozzi bateu, eu perdi quatro, ganhei três. Ah, entendi, entendi. É isso, estamos dando um de dano nele de cada vez, o Fozzi. Nesses últimos dois turnos, eu perdi oito de vida e ganhei seis. Eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar um de Mirakdut aqui, ele entra virado e eu devolvo uma land pra minha mão, eu vou devolver a ilha pra minha mão. E aí, como não vou baixar nada nesse turno, eu vou pro combate. Aí! Como o combinado é bater com o comandante, cinco, cinco. Marco, tem cinco, cinco? Cinco, cinco, deve ser eu te ameaçar. Tem que tomar. Meu Deus. Mas, antes, comprar a cartinha, porque eu ataquei uma cartinha. E ganhei a vida, né? Vai bater com o comandante em mim? Ganho vida, sim. É pra você ter... Não tá colecionando, amigo? É. De todo mundo ter batido em você, menos você. E aí, eu preciso, nossa, eu preciso descartar uma carta. Então... Todo mundo odeia o Corvac. É que ela tá me dando a oportunidade de matar o comandante dela. Pô, vai, vai fazer judaria? Vai? É o cinco, cinco, não é? Cinco, cinco? Eu tenho três fichas e um barra um. É só juntar com mais um bichinho ali e tá tudo certo. Duvido, duvido, duvido. Duvido. Mas eu não acho que é uma boa ideia. E o sofá da sala? O sofá da sala é confortável? Eu vou tomar cinco, eu vou tomar cinco. Eu vou descartar... Porque, puta merda, é difícil, é difícil. Eu vou descartar descartar o morto muito louco. Matou muito louco. Ninguém viu, mas eu vi o Thiago ali surrupiadamente, hein, olhando. Irmão, estou olhando a qualquer momento a carta do topo aqui, ó. Gente, ele é... Ele está em japonês, mas ele é um vengeful dead, ok? É um pântano. Um morto vingativo. Isso quando ela descarta, ela ganha o jogo. É isso que faz, o Thiago. Não é isso ainda. E vou mandar seguir, galera. Untap. Na upkeep, eu crio uma ficha. Tá me dando. Aí, eu vou querer pagar pra comprar a carta. Tem uma ficha enjoada e três. Vai morrer de mil, Que enjoada. Que saco. Eu ganhei o terço. Não quero. Eu compro a carta e o draw do turno. É o compras, né? Puta, agora vai ficar da hora, hein? Deixa eu ver. Nossa, mas... Ai, por que que eu comprei carta, né? Ué! Não, não, não. Ué! Eu tenho um pântano, eu tenho um pântano. Cara, o Korvaki tomou 19 de dano de comandante ao todo, eu tava com 48 de vida. Ah, mas eu não devia ter comprado carta, não. Mas vamos lá, vamos lá. Que seja... Faltou mana, amigo? Faltou, faltou. Eu virei o terreno errado, era pra ter pagado com um pântano. Acontece, cara. Eu vou pagar dois e eu vou baixar o cavaleiro defunto. Toda vez que outra criatura aí trocou de batalha sob o meu controle, cada oponente perde um ponto de vida. Aí, aí... Aí... Mudou o disco, mudou o disco, melhorou, né? Aí, agora zoou o rolê. Agora! Aí, zoou o rolê. Agora zoou o rolê. Agora zoou o rolê. E eu vou pagar um pra comprar uma carta. Só pra saber, assim, se não tem nada que faça efeito quando alguma criatura só morre. Você ganhou três de vida, né? Morre... Ainda não. Eu ganhei três de vida. Aí eu vou pagar dois na carta que eu acabei de comprar e essa... Eu... Eu tô comprando só essas cartas. Eu comprei todas, não tem mais nenhuma, só sendo tido da sutura. Toda vez que outra criatura entrou no campo de batalha, eu ganhei um ponto de vida. Se for no controle do oponente, aquele jogador perde um ponto de vida. Então, como entrou uma criatura, eu ganho três e vocês perdem um. Ok. E eu passei. Eu tenho quatro fichinhas aqui. No passe, eu vou desvirar meus terrenos porque é no passe não na minha epiquipe. Aí na minha epiquipe eu vou comprar uma carta. E aí na minha draw ou fez, eu vou olhar a carta do topo. E? Calma, amigo. Eu vou fazer uma floresta. Ele tá jogando o turno dele normal. Eu vou fazer uma floresta. E aí eu vou fazer... Agora sim! Vamos! Pera, esse aqui é Rexproof também? O do Rexproof? Não, não. Não pode dar alvo em porra nenhuma. Não, ela é Kent B, target, espiabirito, opalente, controles. Então eu vou fazer o seguinte. Pisc. Pisc, pisc. O inglês e espanhol é. Verde. Outra verde. Uma incolor e duas coqueres. E aí eu vou... Eu estarei fazendo... Nossa, eu sei porque ele tá jogando com esse deck que eu já vou falando. Não podem ser usadas contra mim, tá? Beleza? Eu posso ser uma ameaça agora. O Thiago com mais de 8 de mana não é legal. 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, tem 9 no momento, amigo. Mas por enquanto... Por enquanto eu tô pagando somente 5. Aí eu vou fazer um Verdant Embrace. Um abraço verdante. É um custo 5 em cantamento aura. A criatura encantada ganha mais 3, mais 3 e tem. No começo de cada upkeep eu crio o Massaproft 1 barra 1. Uma fichinha, beleza? Eu vou dar no Vanguarda de Adanto. Ai, que da hora. No começo de cada upkeep você vai perder um ponto de vida. Eita, porra. Ainda é ver a criatura entre debater e fedida. You may have... Ai, caralho. Eu perdi o... Não, you may! You may! Não! Não, é you may, amigo. Tá achando líquido. You may! Não, não tá escrito you may no seu Verdant Embrace, não. Não, pô. No seu bicho tá escrito you may. Ah, eu posso fazer, é verdade. É, porra, porra, porra. Combate! 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 Eu estarei, é... Visitando o Corvac com o 4-4 Indestrutível, Hexproof, Toque Mortífero e Life Link. E aí eu vou visitar o amigo Fózimos com a Vanguarda de Adanto que tá... Agora tá... É... 4-4, ganhou mais dois... 6-4. Eu vou bloquear na floresta. Essa floresta é 1 barra 1? Ué, se ele tivesse... Não tem uma floresta aqui? Como é que é o nome daquele bicho? Dread Harbor. É, pô. Tem a Dread Harbor. Poderia bloquear com a floresta. O seu comandante tem atropelar? Ainda não. O seu comandante pode ser bloqueado? Pode-se, senhor. Então uma ficha morreu. Mano, vai querer... Ah, tu não tem, mano. Mano, vai querer botar mais uma ficha aí? Acabou, acabou. Acabou. Mas eu... ainda ganhei 4 de comandante. Então vou a 50. 4 de comandante. E o Fózimos tomou 6, eu tô passando. Tomei 6 ou 4? 6, 6. É que ele tá 4-4, quando a taca ganha mais 2 ou mais 0. Tá roubando. É o Passage! É o Passage! Vai vir algum urso agora. Ele tá com... o Arena Premium. O Kovac se ligando do que que eu falei no começo do jogo. É muito bom. 1, 2. 3, 4. Eita. 5. E eu vou colocar um Guardião Leal. É um Rinoceronte, não é um urso. Putz! Rinoceronte, é triste. 4-4, atropelar. No início do meu combate, se eu controlar meu comandante, eu ponho um marcador mais um, mais um em cada criatura que eu controlo. Oh, maneiro. Isso é maneiro. Você perde um ponto de vida, eu ganho um ponto de vida. Eu perco um ponto de vida. Ele pode perder. Você quer que ele perca? Todo mundo perde. Todo mundo perde. Ó, tô entrando no meu combate. colocando o marcador aqui. E... O que mais que você botou na mesa? Você botou algum Death Touch na mesa aí, ô Corvacão? Não, eu não tenho Death Touch. Não tenho Death Touch. Então tá indo um 5-5 dano de comandante aí. É atropelar? Não. Então morreu uma ficha. E aí eu vou colocar uma floresta. Ai, caraca. Caraca, esse bagulho aí tu bota marcador e busca uma floresta? Marcador aqui. E a floresta é da espada. Ah, é verdade. A espada é da inimista. Essa carta não me ajuda agora. Vou descer novamente a minha pequena ilha. O bom da Dai é que ela tá tipo assim, fazendo o joguinho dela lá tranquila, tá ligado? Tipo, o Corvacão é meio que o inimigo número 1 da galera. Aí eu e o Foz... Tem bichinho baixo aqui. É. Vocês ficam com os Megazord. E aí a Dai tá ali tranquila, ela não bate, mas também tipo... E daqui a pouco, meu Deus. O bagulho vai ficar esquisito. Vai zaralhar, vai zaralhar. É, vai zaralhar. Vamos lá. O meu problema aqui é que qualquer coisa que eu fizer eu vou perder vida. Então... Mas aí... Mas isso é tipo a vida real. É a vida real. É aquela coisa, né? É o jogo imitando a vida. É o show da vida. É aquela coisa. Hum... Não sei se eu vou dar dano de comandante ou se eu vou dar outro dano. Eita. Eita. Vai vir... Ó o bicho vindo. Ó o Gary. Ó o Gary. Não, o Gary não está entre nós ainda. Mas essa aqui é a carta que eu vou usar pra resolver os problemas da gente daqui a pouco. Eita. É... Não tinha uma carta falando de alada? Tem. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Então tá aqui. Tá. Eu vou... Vou mudar um pouquinho o disco. Não vou dar dano de comandante, não. Eu vou bater com 7-7 em você, amor. Você vai bater com 7-7 em mim quando ela é declarada como atacante? 7-7 em ameaçar. Quando ela é declarada como atacante você já cria dois zumbis. Sim. E já... Vou te pôr outro zumbi aqui. Criar dois zumbis. Vou perder dois de vida. Você vai perder dois de vida. Eu vou ganhar dois de vida. Eu vou ganhar um de vida e vou comprar uma carta. Meu Deus. Meu Deus. É muito trigger, cara. Muito trigger. E... É 7 de dano e eu vou tomar 7. E aí eu preciso descartar uma carta. E aí, por mais triste que seja, eu vou descartar um Dark Hitchell. Ah! De... De... De miragem. Olha ali. Na minha segunda main eu vou estar pagando um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Ah, não. Tá certo o que eu tinha feito. Eu vou fazer o Arquidemônio de Ifner. Nossa! Muito bom. 4 voar. Toda vez que eu reciclar ou descartar outro card, eu coloco um marcador menos um, menos um em cada criatura que os meus oponentes controlam. Quê? Não, pera! Não, pera! Vai limpar a minha mesa. Não, pera, pera, pera. Marcador menos um, menos um. É foda, Dai. Pô, aí... Caralho, é a nossa vida, né? Bom, eu ganhei um de vida, você perdeu um. Caraca, é isso aqui não, não, não... Eu não vou perder a minha mesa inteira. Pera, pera aí. Como é each... Each creature... É, o meu povo vai botar nossas criaturas com Hexproof, sim. Tá bom. Quando eu descartar ou reciclar. Tá bom. Quando eu descartar. Tá bom. Mas vai. Vai, vai. Ih, tô passando. Cara, o melhor de tudo é que é um 5-4 voar, né? Não, atenção, eu vou criar um soldado. A ideia é realmente essa. O bom é que não é um zumbi, é um demônio. Criei o soldado, eu ganho 3 de vida e vocês perdem um. Meu Deus. Ok, senhor. É demônio, então ele não é death threat. E eu vou querer comprar uma carta? Deixa eu calcular dessa. Caralho, eu nem vi. Eu nem vi a carta do... Ah, vi sim. Thiago, você tá assim, ó. Eu vou comprar uma carta. Eu vou pagar um pra comprar uma carta. Pô, isso aqui é legal, hein? Esse do topo aqui é legal, hein, rapaziada? Aí, já que na próxima turno da varina eu vou perder a minha mesa inteira, né? Será que você vai? Você só precisa descartar uma carta. Voz do narrador, ele iria perder tudo. Se você atacar com uma ficha zumbi, você limpa a minha mesa. Sobra duas criaturas. Só isso. Então, eu vou pagar 3 e eu vou fazer o belo. O Basri Cat. Ele é o Planeswalker, que entra com 3 de lealdade. O mais um dele, eu coloco o marcador mais um mais um e até uma criatura alvo, ela ganha indestrutiva até o final do turno. O menos 2 dele, toda vez que uma ou mais criaturas que não sejam fichas atacarem neste turno, cria aquela quantidade de fichas de criatura branca 1 barra 1 tipo soldado virado atacando. Meu Deus! E o menos 6, eu recebo o emblema que no início do combate no meu turno eu crio uma ficha 1 barra 1 tipo soldado e em seguida eu coloco o marcador em cada criatura que eu controlo que eu não vou fazer, né? Que tal a gente atacar esse Planeswalker, hein, galera? É, o problema é que antes da gente atacar ele, ele vai brincar, né? Eu vou ser zaralhado demais com essa varina. Então eu vou... Não, agora eu quero... Peraí, peraí. Eu acho que é pouco. As criaturas que vão morrer são as criaturas que estão fazendo você ganhar vida? Que isso é o importante. Parte delas. Então parte... Se você fizer duas... A segunda vez que você fizer, você limpa a mesa. A primeira vez, você tira quase tudo. A segunda limpa a mesa. Basicamente isso. Ok. Aí... Aí eu vou... O Battle Cat vai morrer, né? Então eu vou dar o menos dois dele. E eu vou pro combate. Ele só quer dar uma zaralhada ali de leve. Vou pro combate. Vou pro combate. Combatas. O seu comandante é 4-4, né, Tiago? O meu é 4-4 Life Link. Life Link. Acontece, né? Acontece. Eu vou lhe atacar com o Daxus. Daxus é bom. Daxus é bom. E com o... Orador. Orator. O orador e... Duas fichas. Como essa aqui são... Duas... Duas não fichas atacaram, então... Tu bota duas não fichas. É. E aí eu ganho... Um, dois, três... Quatro de vida. E vocês perdem... Não. Eu ganho oito de vida e vocês perdem dois de vida. Beleza. Você vai atacar só a mim? É. Só você. Tá. Eu vou defender. O Daxus é bom com a Galileia. Tá bom. Então ninguém morre. Você toma quatro, cinco, seis. Tá. E aí ele ganha vida, né? Eu ganho quatro e eu tomo dois, então. Um, dois. Isso. Ó, o... A Galileia tem Death Touch. O Daxus morre. Ah, então o Daxus morre. Daxus não é bom. O Daxus faleceu. E aí... Pô, achei que você ia atacar com tudo pra botar vários tokens e ganhar várias vidas e dar vários danos na gente. Não entendi. É que eu dei um draw, né? Eu baixei terreno nesse turno. Eu acho que não. Eu acho que não. Tá certinho. Três, três. Vou baixar um... Um Guildgate aqui. Guildgate. 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 E eu tô passando. Que isso, cara? Eu vou desvirar aqui, rapaziada. Quer descartar a carta aí, não? Eu vou te comprar aqui. Descartar a carta aí, né, pô? Não tá não. Comprei o negócio aqui. Vou olhar o topo. Não, cara. Deu ruim aqui, cara. Deu ruim, rapaziada. Deu ruim. É... Pô, precisava de... Agora é o momento que eu precisava de um atropelar, um bagulho assim, né? Ixi, o Basri Cat, eu vou fazer isso de novo, vai três turnos. Eita. Ele tem que... Mais dois, né? Que daria pra eu matar ele. Ganhar mais um no próximo turno e matar ele na volta. Ah, é... Não entendi o que você quis dizer, mas eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou bater no Basri Cat com o Vanguarda de Adanto e a Galileia. Os dois estão indo no Basri Cat? É, dois no Basri Cat. Tá, morreu. Tá bom. Eu ganhei quatro de vez. Já fez o que tinha que fazer. Tá jogando, fazemos. Bora. Bora. Agora é o momento da... Opa. Opa. Tipo, pera aí. Pera, tem... Achei estranho. Cheio de carta na mão. Não, só tenho... Só tenho três na mão. Só tenho três na mão. Mas acho que eu vou passar mesmo. É, vou segurar por aqui. Tem uma carta aqui, uma coringa. Pode jogar, faz. Você tá certo disso? Você tá passando? Certo. É isso. Não, tá bom. Eu queria comprar alguma coisa pra comprar muita carta, mas eu não tenho nada pra comprar muita carta. Desvirando aqui. Comprando. É um urso, cara. Olha aqui. Deus é bom. É literal... É um urso, filhote. É um urso diferente. É literalmente um urso. É o custo 2,2,2. Esse é novo. Esse é mais velho do que muita gente que tá assistindo isso agora. Eu já era glacial, cara. Meu Deus. Triggers. Agora você perde um ponto de vida e eu ganho um. E agora? Eu vou só colocar marcador, cara. Eu não vou brigar, não, porque isso aqui tá muito assustador. Não vai brigar? Não vou brigar. E vou... Ou vou brigar? É o Brigas? É o Brigas? Será que é o Brigas? Você é uma pessoa violenta? Você tem que se fazer essa pergunta. Não. Não. Eu acordei hoje e não escolhi violência. Dai, você vai dar uma zaralhada, como dizem os jovens, ali na mesa do garoto? Vai dar uma zaralhada na mesa toda. Eu vou, porque eu vou precisar comprar carta. E aí, pra comprar carta, eu vou ter que zaralhar. Vai dar merda, vai dar merda. Assim, você vai zaralhar a mesa de todo mundo, mas você vai zaralhar mais lá do que aqui, né? A ideia é tirar aquelas coisas que estão fazendo... Rapaziada, posso falar um bagulho? Eu botei aqui um, dois, três, quatro, cinco tokens de Saprofita, mas acho que senão vai fazer diferença. Vai sim. Ah, é, cara, é verdade. Não ouça de jogar. Cinco de vida e me dá cinco de vida. Vai sim. Porra, jogador. Porra, eu sou muito burro, moleque. Na moral, não dá, não. Dá pra ligar comigo, não. A gente toma cinco de dano, é isso? Não, o Thiago toma. Ah, o Thiago toma. Eu tomo cinco. Eu poderia ter só batido com esses bichos também, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Faz diferença pra caralho. Eu esqueci disso. É isso, né? Porque eu botei isso aqui, ó. Eu botei isso aqui no... No seu último turno, passou um, dois, três, quatro, cinco. Sim, tá certo. Não, gente. Eu já bati com isso aqui. É a segunda vez que eu bato com ele. Ah, não. É porque eu bati... É manutenção não quando bate, porra. Não, não, não. O cara tá querendo roubar, velho. Não, roubando de... Eu tô usando drag, mas é isso? Vai, pode seguir. Segue, bye. Tô com cinco saprolinhos aqui. Ah, que beleza. Foi pra cinco marcadores. O urso tá quatro, quatro. O rinoceronte tá quanto? Cinco, cinco. Tá, eu vou... Esse aqui é cinco, cinco. Esse é quatro, quatro. E esse é cinco, cinco. Algum tem atropelar? O rinoceronte. Tá. Eu vou bloquear sua comandante no soldado. Tá bom. E eu vou tomar nove. Caralho. Eu vou... Eu vou... A sessenta. Vai tomar nove de dano e vai a sessenta. Ridicou. Ridicou. E... Vou passar. E no passe... Faz. Eu vou pagar um, eu vou dar... Peste Chukzaia no Ark Fendi. Iiii... Mas aí me complica. Iiii... Me complica. Porque estragou a minha jogada toda. Iiii... Eu gosto muito dos meus bigatinhos aqui. Descarta agora, dai. Descarta. Descarta. Na verdade... Agora eu não posso fazer nada. Mas tem uma outra coisa que eu posso fazer no meu turno. Só que aí vai desaralhar a vida de todo mundo. A gente não quer, dai. A gente não quer isso aí não. Eu não ligo não. Porra, eu também... Tem umas coisas aqui que eu não quero perder, entendeu? Eu não ligo não. Porra, eu mesmo pode desaralhar. Tá no meu passe isso aí. Vai resolver? Aí busca um terreno básico e bota em campo virado. Deixa eu buscar. E aí você pode ir, dai. Deixa eu buscar. Deixa eu buscar. Então, minhas Pranice. Cadê esse Pranice? Esse Pranice tá aqui. Pranice. Ah, eu ponho uma floresta aqui porque eu ataquei. Floresta. Deixa eu dar uma... Tralhada aqui. Pranice. Beleza. Então, é o Antep. Opa, nosso Antep. Já? Já, Antep. Ah, nosso Antep. É facinho. É facinho. Esse pranice é muito facinho. É que é só criatura se fosse terreno. Aí seria roubado demais. Hidral. Oh, boy. Oh, boy. Por que você quer fazer isso? Ah, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Eu não quero perder as coisas que eu tenho na mesa. Não dá. Você tem total controle de não perder as coisas que você tem na mesa. Depende a pena de você. Pior que não. Pior que não. Mas tá, eu vou deixar isso pra um... Outro dia. Um outro dia. Pra um outro momento. Nesse momento, eu vou pagar dois console ring. Vou pagar mais uma qualquer aqui. Na verdade, vou deixar essa daqui. Na sua manutenção, eu queria um soldadinho. Porque eu tomei dano no último. Deixa eu... Pera aí. Deixa esse... Pera aí, pera aí. Em qual momento eu posso responder aqui? A Dai tá fazendo alguma coisa. Não sei. Só faz depois que ela colocar alguma coisa na pilha. Eu quero uma oportunidade. Não, mas você quer responder o que? O soldado? Não, eu quero fazer uma... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos negociar coisas. Mesa. Mesa. E por mesa, eu não tô incluindo o Korvac. Eu também te amo, tá? O Korvac. Só lembrando que na manutenção da Dai, eu fiz uma saprófita. E aí, eu perdi um de vida e o Korvac ganhou dois. O que que a gente não quer naquela mesa do Korvac ali? Ah, isso é o mesmo. Tudo. Tudo. Assim, se vocês puderem olhar pra aquele monte de desgraça. Escolher uma coisa. Cara, pra mim... O bagulho pra mim que é pior ali é o mentor dos humildes. Porque assim, eu não ligo onde perder e ganhar a vida. Dá pra gente matar ele em dano de comandante. O mentor dos humildes é o que dá o alcance pra ele, entendeu? Porque toda vez que ele faz um Tolkienzinho, toda vez que é uma criaturinha, ele compra a carta. Eu ia falar. Eu fiz o Tolkien na manutenção da Dai porque eu tomei dano no último turno e eu tô pagando um pra comprar uma carta. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, Lin. Olha aí, Lin. Olha aí, Lin. Olha aí. Os terrenos... Eu posso dizer que os terrenos estão vindo, né? Então, qual que é o cara que a gente não gosta ali? Eu, particularmente, acho que o mentor e o encantamento. O encantamento também, que bota os tokens, né? É que o encantamento, eu só vou colocar uma ficha por turno se eu tomar dano todo turno. O mentor, por mais que eu não esteja ganhando vida ou perdendo vida, o mentor, eu vou... Como o deck faz ficha, eu vou comprar carta. Eu garanto que eu vou comprar carta. Quanto de bunda tem esse mentor? Dois. Dois. Não, não tem ninguém. Ninguém tem bunda grande mais. Só o Daxos que tinha bunda grande. Fazer uma diferença que eu vou fazer uma coisinha aqui, tá bom? Vixi. Tá. Com licença. Com vontade. Eu vou pagar um. Um. A minha briga titânica, que custa um a menos pra cada criatura que eu tiver com o marcador mais um, mais um. Tá, custa um só. A criatura alvo, que eu controlo, luta contra uma criatura que eu não controlo. Ok. Então, vamos fazer esse urso aqui, baldoviano, porque ele é lindo, né? Vamos bater aí. Ele é bonito, é bonito. Tá puto, mas ele é bonito. Tá putaço. Tá putaço. Obrigado pela oportunidade. Ai, de nada. Então, vamos lá. Eu vou pagar dois aqui, aí eu vou pagar mais um aqui, e vou pagar mais um azul aqui. E eu vou fazer necrodualidade. É um encantamento. Toda vez que um zumbi não ficha entrar no campo de batalha sob o meu controle, eu crio uma ficha que seja uma cópia daquela criatura. Eu podia ter esperado um pouquinho pra matar alguma coisa. Sei lá. Cara, não tem como eu ver essa carta em inglês e não pensar na música do Slipknot. Né? Aí, eu não vou baixar zumbi, então não vai ter zumbi entrando em dobro aqui. Caraca, crio uma cópia daquela criatura. Meu Deus. Cópia. Aí, deixa eu pensar, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Vou me ferrar de novo nesse rolê, né? Não sei. I don't know. Vou me ferrar de novo nesse rolê? Eu faria um zumbi. Sem medo de... Só de raiva. É, eu acho que eu não vou fazer, não. Eu acho que eu vou bater com as fichas nele. Em mim? Uhum. É você, cara. Então tá, né? Porque as fichas são death touch, ameaçar 3-3. Meu Deus. Caralho, elas são 3-3. Caralho, elas são 3-3. Agora eu vou tomar uma porradinha aí amanhã. Ou a 12, né? 62 de vida, cara. Pelo amor de Deus. 12. 12, beleza. Se você não quiser bloquear, se você quiser bloquear nessas criaturas que você usa aí... Não, tá tudo bem. Vou a 50. Eu vou comprar, então, 4 cartas. Descartar 4 cartas. Meu Deus. Olha o que ia acontecer com essa mesa. É, o infinir agora ia só zaralhar em geral. É isso. É, ela podia atacar com tudo, porque ela descarta antes de definir os bloques. Então, basicamente, eu acho que é a mesa. Meu Deus. É um de nada, tá? É, Thiago. Você ganhou, você perdeu um ponto de vida e criou uma ficha? Sim, aqui. No turno dela? Uhum. Eu não ganhei o ponto de vida. Porque assim, filtrou o deck. Filtrou. Sabe? Filtrou. Ruim é descartar 3 agora. Eu quero colocar todos os terrenos que eu comprei no cemitério? Não quero. Que isso? Tem terreno pra caraca aí na mesa, pô? Eu queria mais terreno. Mas, né, aceitando que eu não vou comprar terreno pelos próximos 900 turnos, estou descartando eles aqui. Você tá subestimando o algoritmo do Arena mesmo? De vida. Confia, Dai. Confia que vem só terreno. E pode seguir, galera. É isso aí. Untap. Na minha upkeep eu vou criar uma ficha, então eu tenho cinco fichas que podem atacar e uma que não. Eu ganhei um Zaprofita e perdi vida. Eu vou ganhar um, dois, três de vida e vocês perdem um. Eu ganho um a mais e o Thiago perde um a mais. Tá lá. Putz, isso aqui é bem legal. Isso aqui é bem legal. Eu vou baixar um pano. A torcida fica apreensiva. Vai se criando um clima terrível. Ah, cara, eu preciso comprar alguma coisa que compra carta, velho. Uma coisa que tá, é, atropelar, sei lá, mano. Me ajuda aí, Deck. Eu vou pagar... Dois, três. E eu vou fazer a Prava. Pravodeva. Enquanto for meu turno, minhas fichas têm mais um, mais quatro. Meu Deus. E eu posso pagar quatro e criar uma ficha de soldado. Ok. E eu vou baixar... Deixa eu pular esse aqui. Eu vou pagar quatro. E eu vou fazer um final dramático, que é um encantamento. As fichas que eu controlo têm mais um, mais um. Talvez que uma criatura não ficha que eu controlo morre, eu crio uma ficha de Nankin 2-1 com voar. Essa habilidade é criada apenas uma vez a cada turno. Então, se alguém der um BoardWipe, eu crio uma ficha. Ah, beleza. Ela é tão roubada, sim. Mas, pelo menos, as fichas ficam um pouco mais gordinhas. É. Aí. E agora, José? What now, Joseph? Climber. What now, Josep? Josep. Josep. As fichas estão... Mais dois, mais cinco. Então, elas estão três, seis. Três, seis. Não morre, mas também mata porra nenhuma, né? Caralho, três, seis. Mas, pô, dá pra causar um dano aí maneiro também, né? Na rapaziada. Na rapaziada, sim, no geral. É, mas o que adianta? Ali tem uns bichos gordos. Aqui tem uns bichos gordos. Aqui tem um monte de saprófita. E é verdade, tinha esquecido. Já tá esquecendo. E eu tô matando se tivesse atacado. E eu tô matando o cara. Eu vou passar. Eu vou passar. Tá bom. Não passe, então. Eu vou fazer mais uma bichinha aqui na minha manutenção. Eu ganho um ponto de vida e você perde um ponto de vida. Tô drenando, Tiago. É, caralho. Eu vou comprar esse terreno bonito do topo. Já vou fazer... Drenando. Ele ainda tá ganhando de bichinho. Impressionante. E já vou fazer ele. E aí vou olhar e rezar pra seu encantamento. Ah, o demônio! Ai, o areia da caralho. Eu odeio esse jogo, cara. É, cara. Eu odeio esse jogo, Seixas, Tiago. Isso é de uma camiseta escrito. I hate it here, né? Assim. Eu vou bater no provar aqui, né? 4-4. Eu odeio esse jogo. Põe na loja, Tiago. Eu odeio esse jogo. Uma camiseta, eu compro. É indestrutível, né, isso aí? É. Eu vou... E dev touch. Tocar aqui no... Já é. No swordadinho, já era. Ganhei 4 de vida aqui, tô passando. Enquanto não tiver atropelado, tô tranquilo. É, tô vendo. Eu vou... É o desviras. Manutenção, toque... E o... Caralho, eu vou testar. Ah, não. É bom esses toques ficarem pra defesa, minha foda. Eu vou perder o dia. A florestinha. É, esses toques não adianta atacar, porque agora as fichas são 2-2. É, verdade. Corvac, eu abatei você com tudo aqui. Eita! Não. Xablau. Cara, eu esqueci de uma coisa no turno passado, mas paciência. No turno passado, no início do meu combate, se eu controlar meu comandante, eu põe o marcador mais um, mais um em todas as minhas criaturas. Eu esqueci de fazer isso. É, 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 é put, é coloque, então você tem que colocar. É pequena empresa, né, não é mei. Então eu vou colocar, então eu ponho 2 agora. Então coloque, e coloque de novo. Então eu tomei, eu tomei 2 de dano a mais no seu último ataque. Isso. Pronto. Tá bom, obrigado. Eu sou meio borro, gente. Corvacão, eu vou bater com tudo em você aí. Eita! Só comandante, continua só o rinoceronte com atropelar, né? Isso. Então eu vou sacrificar duas fichas aqui e tomar só o rinoceronte. Vou sacrificar. Que habilidade é essa? Pra prevenir o dano? Pegar uma floresta. É uma habilidade chamada champ block. O rinoceronte tá 7. 7, né? Caralho. Caralho. Tá começando a doer, hein, rapaziada? Tá de boa, galera. Tá de boa. Dá aí, pode ir. Tá doendo faz tempo, mas o nome disso é idade. Eu vou botar um token e perder um de vida. Eu vou ganhar um de vida. Nosso antepe. Vamos lá, baralho. Eu acredito em você. Se eu falar pra vocês que é mais um terreno, vocês acreditam em mim? Acredito? Eu falei pra você num duvidado algoritmo? Aqui temos um Dismal Blackwater. Ele entra virado e quando ele entra eu ganho um ponto de vida. Um clássico. Um clássico. Desmaio. Desmaio do Blackwater. A imagem da Dai travou pra mim. Foi só pra mim? Acho que não. É, travou. Não, pera. Passa a mão aí, Dai. Passando? Eu acho que a internet ali deu uma engasgada. Tá bom, eu acho, hein? Tá na discada. Liga no discador, Iggy. Nossa, intriguei, Dai. É que é pior. Hoje eu não tô nem com a VPN ligada. Já tá desligado. E eu rolei aqui. Mas tá ok, Dai. Continua o rolê aí. Ih, viu? Eu fui exilada. Foi de base. Desconecte o tutor. Saiu de fase. Base out. Você foi removido. Não, aqui, ó. Você foi removido pelo anfitrião. Mas eu não fiz nada. Ê, anfitrião. Que cuzão. Que cuzão. Fui quicada da sala. Que cuzão. Absurdo. É difícil, é difícil. Quicada da sala. Brasil. Brasil. Aí lá. Brasil, absurdo. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. O anfitrião permitiu você voltar? Então, vamos lá. O que a gente faz nesse rolê aqui? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cartas no cemitério. E aí, puta merda, ele vai ganhar vida pra caralho se eu fizer isso. Vai ganhar vida pra caralho se eu fizer isso, mas eu vou ter que fazer, né? Mas se é só a vida que você vai dar pra ele, tá bom? É, se é só a vida pra ele. Então, o que que eu vou, o que que vamos estar fazendo aqui? Vamos estar fazendo o seguinte. A gente vai estar usando a habilidade da comandante. Tá. Então, pagar dois, quatro, cinco, seis, sete. Nossa, vai entrar quarenta zumbi. Aí, vou exilar dois cards. Um, dois. Não, não vou precisar pagar tudo isso, porque não vai ter card suficiente pra exilar. Eu tava começando a fazer essas contas aqui, ó. Não é melhor você atacar primeiro, que daí vai ter mais card no cemitério? Porque esses zumbis não vão atacar esse turno de qualquer forma. É, verdade. Esses novos, né? Esses novos não vão atacar. Vale mais apenas jogar coisa no cemitério, né? Interessante. O problema é que, assim, eu não queria jogar coisa no cemitério. Mas, meu amor, a vida é feita de escolhas. I know, I know, I know. Eu vou ter, vou ser obrigada a fazer isso. Então, vou bater, vou bater de novo com as fichas em você, amor. As fichas são três, três, né? Três, death touch e ameaçar. Meu Deus, ameaçam. Então, quatro. Caralho. Comprar quatro, descarta quatro? Isso. Primeiro faça isso. Comprar quatro, ganha quatro de vida, descarte quatro. Quanto eu tô pensando, né? O que eu vou fazer aqui? Então... Já já ela vai ser a pessoa com mais vida na mesa, hein? Ó, 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 ó. Isso aí é o mundo, é a terra plana que dá a volta, assim, capota. Uma, terreno. Duas. Três. Nossa, não. Quatro. A vida é assim. Meu Deus, meu Deus. Por que me abandonaste? Ah, ok. Ok. Então, é isso aí. Vamos lá. Eu vou tomar o dano, tá? Doze, né? Tomar? Isso, doze. Eu vou a trinta e sete. Eu ganhei quatro aqui. Ih! Quatro. Aí eu tenho que descartar quatro, né? Isso. Isso é doído. Porque aí eu vou... Quando você tá escolhendo, eu vou aí pra dar uma ajeitada no seu microfone. Ah, ok. No meu microfone? Tá, dá doido. Você também é o Darth Vader. Ah, tá. Vocês estão me ouvindo, galera? Estamos. Então. Aí, né? Com a maior tristeza do mundo. Porque é muito triste isso que eu vou ter que fazer aqui. Ixi! Mas a gente vai ficar triste? É. Ah, você... Eu não sei se vocês vão ficar triste. Você não vai, Foz, porque tem uma carta aqui que você odeia e ela provavelmente vai para... Eu vou ter um sentimento caloroso dentro de mim vendo essa carta aí pro cemitério aí. Você vai, você vai. Entendi, entendi. Então já tô feliz. E aí, né? A gente é obrigado. Então, eu já descartei um. Então, eu vou descartar uma torre do comando. Ah, eu vou descartar... Ah, o Quetra. Eita. Eita. E eu vou descartar... Eu vou conseguir deluge. Eita. 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 O que ficou na mão dessa garota, né? É, agora eu fiquei meio espantada. Tá, então agora eu vou fazer aquilo que eu ia fazer antes, e eu vou nos terrenos, então tô exilando dois terrenos, aí mais dois terrenos, e mais um terreno e o Dark Ritual. Vai botar 60 fichas de zumbi na mesa, velho. Não, só três. Não fez esses dois, né? Não, a minha curiosidade é pra... Ah, nossa, ainda bem. Então eu vou pagar dois aqui, dois aqui, e mais dois aqui, isso aí. E aí, vou mandar seguir, né? Você perde três pontos de vida, e eu ganho três pontos de vida. Chato, paca! Untap. Untap. Na minha manutenção, o Thiago cria uma ficha, e eu crio uma ficha. Obrigado por lembrar. O Thiago perde um de vida e o ganho dois. Droga. Não obrigado por lembrar. E o mais dois é um pra cada. Tá, beleza. E como entrou uma ficha, cada jogador, cada oponente também perde um, o Thiago perde mais um, o Thiago perde mais um. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Tô sentindo, hein, Kovac. Tá sentindo o quê? Tá chegando a hora dela aparecer aqui. Vai no banheiro antes, cara. Ô, Thiago, todo turno eu tô mandando no Kovac, bate que é só Samambaias que você tem aí, velho. Aí você tem... Ah, é um barra um, pô. A gente tem dois aí, você... Eu vou pagar cinco e eu vou fazer o meu outro comandante. Aí a gente vai ter que começar a conversar, né? Calma, cara. Calma, cara. Aí enzaralhou. O mais dois dele eu crio duas fichas 0 barra 1. O mais um dele eu sacrifico uma criatura ou um Planeswalker. Eu compro duas cartas, se for uma criatura, e três se for um Planeswalker. E o menos dez é o que controla a comandante até da zona de comando, mas... Tá, ok. A gente já sabe, a gente entendeu. Meu Deus. Eu vou comprar duas cartas. Eu vou dar o mais um dele pra sacrificar esse soldado e comprar duas cartas. É o Complish. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Eu vou baixar a Planície. Aí. Deixa eu ver. Cara. Custa. Tô. Isso aí, tá. Eu vou pagar três. Pra fazer... O... Medalhão Orzhov. Uhum. Aí eu vou pagar dois. Pra fazer o Espectador. Iê. Ele é uma... Iê. É... O Espectador em Pânico, ele é um 2-2. Toda vez que uma... Que ele ou outra criatura que eu controlo morrer, eu ganho um ponto de vida. Na início da minha etapa final, se eu ganhei três a mais pontos de vida nesse turno, eu transformo ele. Que provavelmente é o que vai acontecer. E toda... O... Ele vira uma 3-5, que a primeira habilidade é a mesma coisa. A segunda eu pago uma preta, uma qualquer, ele ganha a Toca Mortífera até o final do turno. Ok. Então eu coloco ele. A inversão pra cima. Você já ganha duas de vida aí, né? Eu já ganhei três. Porque quando eu entro uma criatura, eu ganho um, dois, três. Ah, é. E... Aí... Caramba. A gente perde vida também, não perde? É, agora ele entrou, eu ganhei três, vocês perdem um. E eu vou passar e ele transforma. Tá. Eu vou botar mais um boneco aqui, tenho 12 agora, bonecos saprófitos. Se você não bater com essa Samambaiaz, eu vou parar com... Não, são Samambaiaz, são saprófitos. Deixa eu comprar o terreno. Vai comprar um Kratos Roof? Vou comprar o terreno da vez. Olhar o topo. Deus é bom! Deus é muito bom! Não é não. É sim, o tempo todo. É... Vou pagar uma branca. E uma verde aqui. Vou fazer... A... Angelic Gift. Presente angelical. Encantamento aura. Dá voar pra criatura... É... Encantada. E quando eu tô com o campo de batalha, eu dou um draw. Deus é bom, tá vendo? Ê... Voar. Começou. A sacanagem. Tá tudo bem. Aí eu... Tá tudo se entendendo. Aí eu vou olhar o topo. Tá tudo bem. Ah, cara, que inferno! Just pitch. Cara, eu queria muito embaralhar esse deck, mano. Ah! Shit. Fazer o terreno da vez, que é o... Cloud... Claudia. Cloud Expense. Expansão da Claudia. E aí eu vou... Vou pro combate, bate, bate, pro combate. Bate, bate. Ótimo. Pô, mas o meu pitch tá 4-4 até do começo do jogo, cara. Que bom, né? Eu vou... Lembra do Planeswalker dele. Não. Ali, ó. Não, eu vou bater no... É... Pô, mas aí... Não faz muito... Muito verão, não. Porque eu vou bater lá... 4 só, né? Ele vai a 1. Mas se bate com essas plantas, velho. Mas cara, que eu vou bater 12 plantas ali? É, mas como é que ele bloqueia? Ah, mas na volta eu me sou zaralhado? Volta do quê? Volta... Volta do quê? Senão vai ter outro turno. É, é... Exatamente. Exatamente. Cara, a Dai tá com o bicho 3-3. Ameaçar e zaralhar. Mas ali, Thiago, tá rolando uma briga... Irmão, eu vou fazer o meu. Eu vou fazer o meu. Que é bater 4 e vai a 1. No seu, tu bate com o lieutenant aí. Eu vou. Eu vou. Aí a gente mata ele. É isso. É um por um. Todos, todos por um. Vou bater com a Galileia no... No teu... X-Jarx-Quastx. Cezé de Cavatica. No... Cezé de Camargo. Isso. E há 4 comandantes nele, hein? Eu ganhei 4. Tô passando. Beleza. E eu tô... Faz aí mais plantinha aí. Mais planta. Menos vidas. É isso. Mais vida pro Korvac. E... Eu vou pagar 4. E colocar um troll do orso de esporas na mesa. Não é um urso, de novo. Meu Deus do céu. Não tem urso aqui. Ele tem enxerto 2. Então ele vem com 2 marcadores mais um, mais um. E ele tem paga 1 e 1 verde. Regenera criatura alvo com marcador mais um, mais um. Hum... Bom. Vou entrar no combate. No início do meu combate. Se eu controlar meu comandante, todo mundo que tem... Todas as minhas criaturas ganham marcador mais um, mais um. Caraca. Parece deck que a Wizard faz, cara. Tu não tem marcador, cara. Tu não tem marcador, cara. Tu não tem marcador. Tu não tem marcador. É. Corvacão, o que que você tem com Death Touch aí, mano? Nada. Corvacão, tá até no mudo. Ah, não tem nada, não. O bicho dele, ele pode pagar 2... Ele pode, né? É. Eu não tenho mana pra pagar. Tá tudo full tap ali. É isso. Agora é o momento. Corvacão da massa, tá indo, de novo, tudo em você, cara. Em mim? Vamos pro Planeswalker. Não, o Atropelar... Não, vamos... O Rhinoceronte no Planeswalker. E o Urso no Planeswalker. E o Comandante... Deixa eu... Eu tinha que criar uma ficha... Ah, não. O Dano foi no Planeswalker. Não tinha que criar ficha nenhuma. Tá. O Atropelar foi no Planeswalker. Isso. Esses dois caras aqui no Planeswalker. E o Comandante em você. Foi dois caras no Planeswalker. Quanto que tá o Rhinoceronte? O Rhinoceronte tá 88. Caralho! Atropelate. Pô, precisava nem ter batido com a Galileia dele, pô. Sozinho você tirava esse bicho. Ah, eu vou bloquear a Comandante aqui numa ficha e o Comandante só morreu. Foda-se. Caralho! Não vou nem tentar fazer conta aqui. Eu não tenho nem tudo isso de bunda pra bloquear. Não é nem horário pra fazer tanta conta, mas... É, não, não. Vai lá, Dai. Pode ir. Nosso Antep. Equipe Federal. Ok. Agora vamos começar a responder as questões que não quiseram calar no último turno. Nossa, vai resolver tretas do passado. Vou pagar dois aqui. Três. Aí vou pagar quatro. Vou pagar cinco. E eu vou fazer se dizivizir morta-viva. Ela é um 4 barra 6, toque mortífero e explorar. Quando ela explora uma criatura, eu posso procurar um card no meu Grimório, colocar na minha mão e depois embaralhar o Grimório. O indivíduo se perdeu. Ela vai explorar uma ficha. Ela é um zumbi, né? Ela é um zumbi. Então entra outra. Você tem necrodualidade? Ela tem um necrodualidade, tem duas, mas a cópia vai morrer porque ela é lendária. Ah, ela não chega... Mas não faz a habilidade? Calma. Eu acho que faz o Enter the Battlefield. Eu tinha esquecido de ganhar um ponto de vida aqui que eu perdi uma criatura. Primeira coisa que eu ia falar. É, ela não é quando entra. Ela é quando explora. Mas quando entra, explora, não? Calma. Tô confuso. Eu ganhei mais um coisa aqui e eu perdi mais um de vida aqui. Eu acho que você ganhou mais um de vida aí, Corvac. Sei lá. Eu acho. Ela tem que escolher qual que vai ficar antes da habilidade de Enter the Battlefield vai pra pilha. Nossa, graças a Deus. A cópia morreu. Aí ela vai explorar um rapidinho daqui. Juiz? Não, é antes da habilidade de ir pra pilha, mas parece que a habilidade vai pra pilha. Caraca. Eu chutaria isso também. Mas eu preciso ver se essa habilidade em específico... Resolve. Resolve. Vamos ver aí. Eu vou sacrificar a criatura. Porque a hora que ela for resolver a habilidade, a Cidice não tá mais na pilha. Não tá mais na... Não tá mais na mesa. Eu acho que não, porque eu explorar não é quando entra no campo de batalha. Sim, é quando entra. Explorar é quando entra? Sim. A Cidice vai entrar no campo de batalha. Vai criar a cópia. E... Antes de colocar as cópias na pilha, você vai escolher qual que vai sair. Você vai jogar a cópia no cemitério. Beleza. Isso. Tchau. Essa é a parte, rapaziada. Aqui é sempre bom vocês... É bom que você tá no... Não vai trigar porque o... O exploit vai... Vai pra pilha. Você vai ter a opção de sacrificar uma criatura. Só que a habilidade dela é quando ela... Explora uma criatura, você pode buscar um card. Só que a... A ficha que foi pro cemitério, ela não existe mais. Então essa segunda parte da habilidade não... Não vai trigar. Não tá lá. Porque o explorar e o tutor são duas habilidades diferentes. O explorar vai pra pilha. Quando ela entra, você pode sacrificar uma criatura. Você vai querer sacrificar? Você vai... Provavelmente vai querer pra... Pra criatura que vai ficar em campo. Se a... A ficha que foi pro cemitério, você ainda pode sacrificar se você quiser por qualquer motivo. Mas ela não vai... Se você fizer... É... É... Se você fizer, ela explorou, sacrificou. Aí vem a segunda parte. Quando a Cidiz explora, você pode buscar. Só que a Cidiz ficha não tá mais na mesa. Então essa habilidade não vai trigar. Beleza. Então ela vai explorar uma criatura só, que é uma ficha aqui. Eu vou fazer o buscas. Meu Deus. Agora é o busca do buscas, né? Porque, pô... Que tem muita, muita coisa aqui pra fazer o buscas. Tururu! Busca do buscas. É o... Pô... Não, porque concorda... Ela jogou um toxidelange, né? Descartou. E ela descartou uma... Assustadora. Como é que é o nome da menina lá? A arqueira lá? A deusa oquetra. A deusa oquetra. Pô, pô... É de se pensar, Jesus, o que que vai acontecer? Na verdade, a jogada do Tiago no turno anterior mudou a carta que eu ia buscar. Sério? O que que eu fiz no turno anterior? Eu voar pro seu bichinho. Ih... O que que é isso, rapaziada? O que que é isso, rapaziada? Busquei. Eu busco. Agora eu preciso ver se eu tenho mana suficiente. Só queria lembrar que meu bicho é indestrutível, tá? Só isso que eu queria lembrar. Ó o medo. Eu não tenho mana suficiente. Começo a achar que não foi uma boa ideia ter matado aquele demônio. Então, como eu não tenho mana suficiente para o buscas... Eu vou... Vou atacar? Atacar? Vou atacar, né? Vou atacar. Sou obrigada a atacar. E vai o Titã em você de novo, mano. Ih! Você cria duas fichas. Perde dois pontos de vida. Aí você perdeu mais um ponto de vida da Cidice, eu ganhei três. Um da Cidice, um de cada ficha. Aí você tá atacando só com o Titã? Três. Só com o Titã. Eu vou bloquear aí uma ficha. E uma ficha vai morrer e eu vou ganhar um ponto de vida. Botou mais dois tokens aí, né? E é isso aí. Pode... Botou. Pode seguir. Untap. Meu Deus, eu tô muito curioso pra saber o que ela buscou, cara. Assustador, né? Eu tô curioso e com medo. É, eu vou fazer mais uma aqui. Você ganha vida, eu perco vida. E do Zaz, 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 Zaz. Zaz, 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 Zaz. Caramba, eu achei que ela... Faz, acho que, quatro turnos que eu tava esperando o BoardWipe de lá. Eu também, eu também. O BoardWipe tá aqui, ó. É. Esse Toxic Deluge é um BoardWipe que destrói indestrutível. Você tá ligado, né? Ah, é? É, é. Porque marcador menos um, menos um, não interessa. Não, não é marcador. Então, eu fiz merda. É, então. Exatamente. Por isso que eu fiquei... Por isso que eu fiquei assustado de ter jogado isso fora. Por isso que o Toxic Deluge é muito forte. Quando a criatura tem resistência zero, não importa que ela é indestrutível. Ela só vai pro cemitério. Olha, eu gostaria de dizer que estou aliviado, mas eu conheço a Dai. E o seu comandante não pode ser alvo, né, Thiago? Não pode, não pode. Caramba. Ninguém tem nada que dá alvo nele, não? Ué, mas ele não pode... Ele não pode ser alvo. Mas ele não pode ser alvo por causa de algum encantamento, né? É. É, o... Calma. Praticão do Cureador. Tem que destruir o encantamento. Ninguém... Alguém tem alguma coisa que destrói a criatura? Eu... Destrói a criatura? É. Só o raposo. Alguém tem alguma coisa que consegue destruir a criatura do Thiago? Porque eu posso remover a proteção. Você pode, mas deve. É, assim, ó. Não sei se está só por ter em mim. Eu tenho, mas eu não vou usar. Nossa, eu tenho, mas não vou usar. Não, tá bom. É porque vai zaralhar com todo mundo, não só com ele. Bonita. Zaralhe, que zaralhe. Obrigado, Dai. Vai zaralhar com todo mundo. Eu tenho coisas na minha mesa que eu gosto. Vou pagar três e eu vou ler os ossos. Evidência dois. Compro duas cartas. Perdoe de vida. Dai, essa mesa aqui, o lema é não se apega. Os dois para baixo, que é dois terrenos. Caraca. O evidência mais rápida da história. Ai, que merda. Merda. É, beita. Ô, Thiago, esse voar vai bater em mim, mano? Ai, só Deus sabe, né? Eu iria bater em quem tem mais vida, né? Eu também acho, eu também acho justo, acho justo. Eu não acho nada justo, não. A medida é distribuição de renda, cara. Seria obrigada a fazer uma jogada não ideal, né? Sub-H3, eu vou dar uma luz banidora no encantamento que dá voar. Ah, no que dá voar? Justo. Justo. Porra, tu podia ter dado... Tu podia estar no hack spruce, tu deu no que dá voar. Eu não consigo matar, tirar o hack spruce pra nem fazer diferença. Eu esqueci da habilidade da varina. Não comprei a carta. Compre a carta, descarte a carta, ganhe um ponto de vida. E aí, meus amigos... Eu vou baixar a linha do turno. Eu vou fazer um bagulho muito ruim, cara. Muito ruim. Mas eu tenho... Eu tenho... Eu só vou passar. Passou? Tá. Então eu vou desvirar aqui. Botar essa... Criar uma ficha. Você perde o ponto de vida. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Vou comprar aqui do topo. Tá? E aí eu vou olhar as do topo. Com a habilidade da minha comandante. Eita! Eita! Olha, eu adoro essa carta. Porque me lembra da minha adolescência. Ahn... Nossa! Ah! 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 Nossa! Zaralei, 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 zaralei. Eu vou... Vou pagar uma V... Uma verde, ó. Uma branca e duas in colors. Com o Sol Ring. E vou conjurar Holy Avenger. Que me lembra muito aquele quadrinho. Lembra? Dragão Brasil, cara. É, Dragão Brasil, exatamente. A criatura equipada tem Double Strike. Famoso golpe duplo. Toda vez que a criatura equipada causa dano de combate, eu posso colocar uma aura da minha mão no campo de batalha anexada a ela. Nossa senhora! E aí eu vou anexar Holy Shit Avenger na Galileia. E aí... Agora Deus é bom. Por quê? Porque eu ia fazer uma jogada precipitada, mas agora eu... Eu por não ter feito essa jogada, eu agora posso fazer isso aqui. Eu vou pagar duas verdes. Três e três qualquer aqui. É, tem que pagar cinco. Três qualquer aqui. E aí eu vou trazer pra mesa o querido... A Cidic Slime, rapaziada! A Cidic Slime, rapaziada! Death Toach 2-2. Quando eu entro em campo de batalha, eu posso destruir o artefato encantamento ou terreno. Eu tava guardando isso aqui pra destruir a Necro Dualidade. Só que olha só a Indai, olha só a Indai. Eu tava com ele na mão quando você... No turno seguinte que você... No turno seguinte que você fez a Necro Dualidade, eu comprei ele. Aí eu não joguei porque eu pensei, pô... Mó vacio, né? Ela acabou de fazer encantamento, não fez nada, nem usou ainda. Eu vou destruir, pô... Não, vamos deixar ela usar. E aí passou um, dois, três, tudo... Eu não usei no seu encantamento. E aí eu me beneficiei, me dei bem. Porque agora eu vou fazer isso aqui no... No encantamento do Corvac, que tá exilando Angelic Gift. Só que pera, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, rapidinho. Ele volta encantando? Óbvio, pô, ele volta pra mesa. Mas eu tenho que anexar em uma criatura, pô. É igual a habilidade do... Então tá bom. Do Zur quando ele entra em campo de batalha. Aí ele volta pra mesa. Eu encanto ele na Galileia. Quando ele entra em campo, eu compro uma carta. Comprei uma carta. Aí eu vou olhar a carta no topo aqui. É, aí acabou o jogo. E não, não acabou, não tem um ano. Droga. Ah, droga. Não tem um ano. Vocês tão vendo, né? O que vocês tão deixando acontecer ali embaixo. Você também não tá ajudando. Ih! Ó, o Cabo de Wipe decente aí. Ó, o Cabo de Wipe diz o cara pro Mono Green. É, vou fazer, além de tudo, uma Kenop Vista. Quando ele entra em campo de batalha, é... Eletra virada a menos, se eu controle duas ou mais Basic Lens. Eu controlo duas aqui. E aí é o Combatas, né? E eu vou... Pra cima do meu amigo Corvacão da Massa. Voando, golpe duplo. Vigilância, Death Toach, Life Link, Indestrutível, Hex Proof. Eu tô tomando quanto? Oito, amigo. Oito? Oito, amigo. Uau. Tá. Eu tô com 16 de dano de comandante. Tá safe demais, Corvacão. Eu tô ganhando oito. Um, é... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Caralho! Do lado, fone. E eu tô passando. É, é. É, só foi. É, foi. Calma aí, o que era isso aqui do topo mesmo? Ah, tá, lembrei. Puts, cara, eu queria muito fazer isso aqui do topo, mas não tenho mana. É, eu tô passando, rapaziada. Eu vou botar uma ficha aqui e perder um de vida. Na manutenção do Fozzi. Tô na manutenção, untap, comprando. Agora veio um negócio perigoso na minha mão aqui. Eita. O Baby Urso. Se eu fizer isso aqui, vira todo mundo na minha direção. Eu não quero que vire todo mundo na minha direção. Mas o ataque no Corvacão matou ele. Então acho que eu não vou atacar ele no próximo turno. Não se preocupe, porque vai todo mundo fazer coisas. A partir de agora... É, eu também... Ô, Fozzi, mas eu acho que agora é o momento de todo mundo jogar o máximo que tiver pra zaralhar. O Thiago disse que vai acabar o jogo no próximo turno. Não, vai acabar o jogo pra você. Pra você, amigo. Isso porque ele falou que não vai me atacar no próximo turno. Agora é os aralhas. Acabaria pra você. Agora é os aralhas. Se a gente vai morrer, pelo menos a gente morre dando trabalho, né? É isso, pô. Então vamos lá. Rogue's Passage. Taruru! Paga 4, vira, criatura alvo não pode ser bloqueada esse turno. Não contava. Pode matar o Thiago alvo nesse turno. Não, pera. Vai dar 21 de dano com esse bicho aí, pelo amor de Jesus Cristo. Podia, né? Mas, ó, combate. Eu vou colocar um marcador a mais em todo mundo aqui. Mas dá pra ele matar o Korlaque, hein? Que já tem 6 de dano da Iula. O Thiago está me segurando na... Na isca aqui, ó. Só na varinha de pescar. Você não precisa me atacar. É. Você precisa garantir que você vai matar alguém. Porque eu já tô virtualmente morto. Ah, mas aí... Se eu matar a Dai, vai me oferecer comida essa semana. Eu não posso bater nela. O meu almoço dessa semana vai depender dela. Então, então... Aí vai ter que ser no produtor de conteúdo, né, cara? Que isso, rapaziada? Aí não. Vai lá, vai lá, irmão. Se não for me matar, tá bom. Não vai te matar. Mas eu vou fazer... Tem que usar a carta, né? A carta foi impressa pra ser usada. É como dizem. O que não te mata te torna o quê? Strong. É isso. Um Rogue Passage aqui na Iula. Yulia. Yulia. Combate. Combates. A Iula vai bater... Um. Oito. Nove. Nove de dano em você aí. Jesus Cristo. Comandante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aí a gente vai botar... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. É isso. Posso tomar ainda onze de dano. Tô safe. Tá indo, tá indo. Tô safe. E passei. Ganhou um. Tiago perdeu e criou uma ficha. É o nosso untap. Nossa untap. Passou piquete. Será que não tem nenhuma carta desse tag que dá mais um, mais um pras fichas? Alguma coisa assim? Porque, porra... Enfim, sei lá. Ok. Ok, ok. Eu acho que eu não... Eu tenho... Nossa, eu tenho mana pra fazer tudo. Vai pôr uma floresta aqui. Bom, o Tiago falou que é pra zaralhar, né? É. É pra zaralhar. É pra zaralhar. Destrói todas as criaturas. Cada jogador perde ponto de vida igual ao número de criaturas destruídas dessa forma. Meu Deus. Existe isso? Não. Sim. A gente vai... Eu não lembro qual é o nome da carta, mas existe isso. A gente vai aqui. Pô, não. Aí, não. Aí, zaralha demais. Por mim, pode jogar essa. Quatro. Eu tenho quatro criaturas. Aí, vou pagar um aqui pra gerar dois aqui. Então, aqui tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Lá vai os zaralhas. Tiago, você pode zaralhar? Tu pagou sete? Tem muita coisa nesse deck que zaralha. Isso aqui é uma das coisas que zaralha. Isso aqui é um memorial de acroma. Vigilância, atropelar, impeto, proteção contra o preto, proteção contra o vermelho. Caralho! É, ok. Isso aí é o zaralha. Isso aí é o zaralha. Isso aí é o zaralha. E aí... Nossa, eu tô dando pra essa carta. Como qualquer zaralhamento é pouco, eu vou pagar uma qualquer, uma azul e uma preta. E eu vou fazer Diagraph Captain. É um Death Touch 2, 2. Os outros zumbis que eu controlo ganham mais um, mais um. Nossa! Sempre que um zumbi que eu controlo morrer, um oponente-alvo perde um ponto de vida. Diz que ele é lendário. Não é. Meu Deus. Tem dois. Meu Deus. E esse é os aralhas. Meu Deus. Os zumbis estão com mais três, mais três, é isso? Vocês estão 5-5. Voar, Life Link, Death Touch. Não, Life Link não tem. Não tem Life Link. É, ativa, vigilância, atropelar, impeto, proteção contra o preto, proteção contra o vermelho. Você perde dois pontos de vida, você ganha dois. Foi forte. Qual é a malha? Eu acho que eu joguei o Acid Kislim no lugar errado. Ava! Ava! Sim, você fez isso. É, tá. E agora? Bate no Corvac mesmo. Agora que eu faço. Só com os bigotinhos. Eu tô com os meus bigotinhos. Passa! Não, agora passa, pô. Não, eu preciso bater. Não precisa. Isso foi um desaralhamento. Todo, eu preciso bater. Em mim não. Como eu falei. O Thiago vai me matar. A minha dúvida é, eu vou bater, eu vou dividir o dano ou eu vou bater em uma pessoa só? Essas criaturas tem voar, né? Sim. Bate todo mundo. É, eu recomendo você não bater em mim, que senão eu vou desaralhar a sua zaralhada. Ai, eu tô bonzinho. Eu tô com 22 de vida. Desaralha. Ó, eu bateria no Fosmos até ele ficar tipo com 5 de vida, com muita pouca vida. Eu bateria em mim. Eu bateria em mim. Se ficar só você e o Fosmos, o Fosmos pode te matar com dano de comandante. Se ficar só você e o Thiago, ele pode te matar com dano de comandante. Eu não. Eu jamais mataria. Porque meu comandante é 1 barra 4 e o outro nem ataca. Eu bateria no Fosmos e em mim e deixaria a gente com pouca, bem pouquinha vida. Se for matar, matar de uma vez só, tá ligado? Isso é verdade. Se você não me matar, eu não vou desaralhar a sua zaralhada. Por que eu não bateria no Kovac? Porque eu vou matar ele daqui a pouco. Uma hora ou outra eu vou matar ele. Então, vamos lá. O problema, vamos refletir um pouco melhor nisso. Vamos conversar. Vamos conversar. O problema, esse pensamento parece muito legal. Tipo, vamos deixar todo mundo vivo. Mas o Thiago... É o quê, cara? 43, essa mambaia ali. 1 barra 1. Se ele bater com tudo em mim, daquelas porcaria, ele me mata. Eu não vou bater você, amigo, eu prometo. Ele vai matar o Kovac. Então, tá bom. Próximo turno, aí a gente vai ter que cuidar do Thiago. Eu confio no baralho bizarro que eu fiz. Mano, deu muito ruim. Deu muito ruim porque eu não sei como me livrar do memorial de Akroma. É isso. Eu consigo me livrar do memorial de Akroma, mas eu não... É, tadinha, Dadai. Eu quero me livrar do memorial de Akroma. Essa é a pergunta correta, né? É, eu deveria. Eu acho que ou você se livra ou você pede o jogo, eu acho. Então, vamos para as considerações que precisam ser feitas. Praticamente finais, né? Eu vou bater com quatro fichas no Thiago. Quatro fichas no Fozzi. As fichas estão 5-5, toque mortífero, ameaçar. Nossa senhora. E voar, né? E voar. E iniciativa e vigilância, ela não precisa virar. É, eu vou tomar 20 de dano, é isso. A gente vai tomar 20 de dano. Isso mesmo. E antes disso, o Dai tem que comprar oito, descartar oito e ganhar oito pontos de vida. Então, vamos lá. Uma. Duas. Pô, saiu, saiu. Saiu legal do bagulho. 5, 6, 7, 8. Meu Deus. Agora tem que descartar oito. É, se aquele capetão tivesse ficado na mesa, ela tinha ganho o jogo faz tempo. Tinha ganho o jogo faz tempo. Tava todo mundo dormindo. Não ia ficar uma criatura na mesa. Agora é a hora. É o Choraz agora. É o Choraz por quê? É o Choraz. Eu tenho que descartar oito. Então, eu vou descartar... Mas se aprópitas podiam voar, né? Aí eu vou descartar outro pântano. Aí eu vou descartar um templo do engano. Aí eu vou descartar um chamado ao túmulo. Aí eu vou descartar um servo... Wayward Servant. Agora que é o complicado. Porque agora falta duas que eu preciso descartar. Senhor! Eu sei que tu... Eu vou descartar... Evinin Hal. E eu vou descartar... Oh, meu Deus. Ursula Zivich. Nossa! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, seis. Aí eu vou ganhar oito de vida, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sete, oito. E eu fiquei com três cartas na mão. Que era o que eu já tinha antes. Meu Deus. A gente catou Merciless Eviction. Ok. Ok. Eu adoraria ter um Merciless Eviction nesse momento. E aí... Bom, aí eu vou mandar seguir, né? É o foda. É o continuo hoje. Aí eu vou fazer uma jogada muito foda no final do seu turno. Eu vou criar uma ficha de soldado, um barrão. Tcharam! Mas você vai me matar, né? É que eu não preciso dessa ficha, né? Aí... É verdade. Vai matar o Fózimos. Eu vou ganhar um ponto de... Eu vou ganhar três pontos de vida e vocês vão perder um. Na manutenção, eu vou perder mais um e você vai ganhar mais três. Não, eu só... Da sua ficha eu só ganho um. Ah, é verdade. Esqueci disso. Pronto. Caralho. Não é ruim. Não é bom, né? Cara, eu tenho uma carta aqui que basicamente é ler se o Thiago Alvo ganha o jogo. Opa! Não foi pra isso que você tá jogando aqui, né? Ai, like, ai, like, ai, like, vai, Fredo. Ah... Vou ver se eu consigo... Ah, meu Deus do céu. É só tirar o voado dos zumbis, cara. Por favor, só isso. Nunca te pedi nada. Zumbi voando, isso é um bagulho muito errado, né? Nem os roteiristas de Walking Dead conseguiram pensar nessa... Sharknado de zumbi, né, cara? Coisa horrorosa. Sabe que você destruiu esse, tem mais um, né? Nossa. Pera. Você sabe que esse deck... Você sabe que esse deck tem... Uma hora e quarenta é seu, co... É pra acabar rápido? É, pô, rápido, já não dá mais, amigo. Já tem uma hora e quarenta e cinco de jogos. Já não dá mais pra acabar rápido. É que eu não sei o quanto... Quantas cartas vocês têm na mão? Eu tenho quatro. Três. Eu tenho quatro. Pô, vocês têm bastante coisa, né? É. Como assim, bastante coisa? Não sei o que... Não, pra reconstruir a mesa. Não, nada pra... Não, 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 não. Eu fiz merda. Porque se eu não fizer isso, eu vou perder o jogo. Eu não quero perder o jogo. Então faz, né? Então faz, ué. Mas se eu fizer isso, eu acho que eu mato Fozzy. Antes de eu morrer, eu vou metralhar essas quatro cartas na cara de alguém. Eita, pleura. E eu tenho mana pra isso. Vai, vai, Kovac. Faz. Segue seu coração. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tô virando. Deixa eu ver... Tem uma planície e um pântano aqui, beleza. Oito. Eu estou usando... Inversão de Undo. Que é uma carta do Profasca. Nossa. Destrói todas as permanentes que não sejam terrenos. Nossa, né, Furiano? Ah, então eu vou escolher que eu vou matar, né? Ele destrói, então se regenerar, regenera. Eu posso dar indestrutível pro Vanguardia Danto? Não sei. Prioridades. Eu estou conjurando. Thiago, você vai fazer alguma coisa? Eu vou. Vou pagar quatro de vida e dar indestrutível pro Vanguardia Danto. Então paga quatro de vida aí. Beleza, Fozzy. Droga. Lembrando que pra cada criatura minha que morrer, vocês vão perder um ponto de vida. Ah, não. Desculpa. Eu vou ganhar um ponto de vida. Ninguém perde nada. É, perde sim por causa dos zumbis daqui. É, aí eu não sou eu. E um de vida pra cada zumbi. O oponente é alvo. É, provavelmente o Kurvak é alvo. Como é que é? Pra cada zumbi que morrer da Dye. É, o zumbi e o control die, o oponente liga uma vida. Então ela pode matar eu e o Fozzy. Três, quatro, cinco. Vamos com calma. É, Fozzy. O que você vai fazer? Mais oito. Isso aí, Fozzy, que você vai fazer? Eu não vou pagar quatro não, rapaziada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu não vou fazer nada, cara. Eu vou, eu vou, o efeito vai acontecer. É isso que você quer saber, né? Sim, vai acontecer. Você não vai fazer nada? Você passou prioridade? Isso, sim. Tá. Dye, você vai fazer alguma coisa em resposta ou vai deixar resolver? Eu queria, mas eu fiz merda. Eu não tenho mana pra fazer. Tá, então, destrói todas as permanentes não terrenos. Tá, então vamos por partes. O meu, o meu, o meu, o meu bicho tem indestrutível. Como que funciona? Ele vai destruir todos os encantamentos. É, o seu bicho vai ficar. Equipamentos. E ele fica? É. Fica. Pra cada criatura que morre, eu vou ganhar um ponto de vida. Que basicamente é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cada criatura minha que morre. Eu vou regenerar as minhas pátulas. Isso vai contar como elas se amassem morrindo? Elas não batem no cemitério quando elas se regeneram? Eu não lembro. Não, calma, calma, calma. Se você vai regenerar, você tem que fazer isso antes de elas serem destruídas. Isso, eu vou fazer agora. Não, você tem que fazer em resposta à magia. Por quê? Porque depois que resolver, elas são destruídas, elas estão no cemitério. Você não consegue mais regenerar a criatura. Então, eu vou ter que fazer nessa ordem. O regenerar, você ativa, ele meio que... É como se fizesse com uma fichinha de regenerar. A próxima vez que ela for destruída, ela não é destruída, ela fica virada. Então, eu tô pagando dois pra cada um com o marcador. Então, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Eu regenerei elas e elas ficam viradas, né? Se eu não me engano. É, elas ficam viradas. Exatamente. Rapaziada. Eu vou ganhar oito de vida. E vai tomar treze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, morre tudo. Meu comandante vai causando de comando. Dá, dá e você vai dar todo o dano em mim. Sim. Tá bom. Encantamentos e artefatos também. Ah, todo mundo morreu. Tô matando todo mundo aqui, calma. Os artefatos de mana também. É. Por isso que eu gastei ele aqui. E eu tomei treze, né? Ah, não. Peraí, peraí, peraí. Se usar artefatos... Ah, não. Não adianta. Eles estavam virados. Eu não consigo usar. Eu tomei treze, né, Dayne? Isso. Você deu tudo de dano no Corvax. Você podia ter matado eu e Foz, mas você não quis. E aí... Na verdade, eu fui burra. Eu tinha que ter deixado mana pra responder, mas eu não deixei. Aí eu vou pagar três e eu vou usar almas penadas e criar duas fichas de espírito. E passa o tour. E aí é a hora que o filho chora e a mãe não vem. Comprei aqui. Vou olhar do topo. Eu fiz o que eu tive que fazer. Você pode conjurar a aura e equipamento do topo do seu grimório. Ok. O regenerar do Foz me quebrou as pernas de um... Tá tudo virado, filho. Eu tô com um de vida, tá tudo virado. É, mas eu ainda posso tomar muito dano. Eu acho que eu vou. Se o Thiago me matar, não. Eu não acho que o Thiago vai te matar. Não sei. Aí é negócio entre vocês, né? Cara, eu vou fazer maldade. É isso. Não tem muito o que fazer. Eu não vou matar o Foz me não, mas eu vou fazer maldade. Eu vou jogar um templo da iluminação da evidência 1. Vou botar pro fundo aqui. Aí eu vou olhar a carta do topo com a habilidade da galera. Nossa, muito bom. Eu vou pagar 5. Uma branca e outra branca. E aí... 3, 4, 5. Vou vir aqui também, acho que é melhor. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou fazer... Manto dos Ancientes. Cara, o que eu estou guardando desde o começo do jogo. É o Encanto da Criatura Alvo. Quando ela entra em campo de batalha, eu devolvo qualquer número de auras ou equipamentos do meu cemitério para o campo de batalha anexado à Criatura Encantada. E ela ganha mais e mais um pra cada aura e equipamento anexado dessa forma. Meu Deus. Respostas? Eu choro em resposta. Minha reação para você aqui. 1, 2, 3, 4, 6, 7. É Encantamento e equipamentos, né? Auras e equipamentos. Então eu estou voltando. Colado, Baleza e Elisco, Life Link, Death Touch, Produção do Curador, Hexproof, Shielded Indestrutível, Royal Avenger Double Strike, Angelic Gift Voar, vou comprar uma carta. É, mais 3, mais 3, mais 3 e criar a saprófita. E, é, não pode ser algo de mágica ou habilidade surpreendente que eu tolo ou compro uma carta. Vou comprar 2 cartas, beleza? Sim, senhor. Vou comprar 2 cartas, comprei 2 cartas. Vou olhar do topo. Ahn... Caralho, isso é muito escaralhação, galera. Eu vou... Agora é a hora, Thiago. Agora é a hora, pô. I'm sorry, rapaziada. Mas agora, olha, eu vou pagar aqui azul e branco. Vou fazer o Shrumb... Toda vez que eu conjurar uma mágica de aura ou equipamento, eu compro uma carta. E aí eu vou pagar uma branca aqui e vou conjurar o Griffiths Boom do topo. Pra dar mais uma zero e voar pra Galileia. E aí eu vou comprar uma carta do Shrumb. Real! E aí, eu vou olhar o do topo de novo. Ahn... E eu vou fazer o seguinte. Vou pagar uma azul. Eu vou dar forma aquosa pra Galileia. Vou fazer da minha mão. Ela não pode ser bloqueada toda vez que a criatura encantada ataca ou dois Cry 1. E aí eu vou comprar uma carta com um Shrumb. E aí eu vou olhar o topo novamente. Ok. É isso. Combate. Estou atacando a... Dai. Ok, eu vou tomar quanto? Putz, essa é a pergunta. Então, é quatro. Muito, mas é suficiente pra morrer? Esse é o ponto. Não, acho que não. Talvez, talvez. Talvez, eu acho que é. Sete. Quatro, cinco, seis, sete. E aí, sete. Oito. Ok. Oito. E aí eu vou ganhar mais um, mais um pra cada encantamento. Mas quando ele ataca, eu vou dar o Shrumb. Primeiro eu vou dar o Shrumb aqui rapidinho. Vou botar pro fundo. E agora ele ganha mais um, mais um pra cada aura encantamento. Então, é quatro, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, de sete, dezoito. Só que ele tem golpe duplo. Eu vou tomar trinta e seis. De comandante. De comandante, eu vou morrer. Eu ganho trinta e seis de comandante. Ai, obrigada, viu, amor? Vai lá, Fozinhos. Eu não sabia que eu tinha essa carta, pô. Não, em defesa do Kovac, essa carta era a única forma de eu voltar de alguma forma pro jogo, tá ligado? Tipo... Eu queria tentar ganhar, eu continuei perdendo. Em defesa do Kovac também, você tinha a possibilidade de matar eu e Fozinhos, e você não quis. Então... É isso, é verdade. Eu não tinha como matar você, você tinha mais vida. Eu tinha treze de vida, você tinha quanto de dano? Tinha treze, exatamente. Você tinha mais, é... mais que eu tô atacando. É, eu poderia, eu deveria, na verdade, ter matado o Thiago. Eu também acho. Mas, é aquele negócio, se você não tivesse comprado os aralhas... Os aralhas? Os aralhados de novo. Eu ainda posso morrer agora pro... Eu ainda posso perder agora pro dano de comandante do Fozinhos, né? Não vai ter dano suficiente. Não, não, mentira, cara. Eu vou fazer o que der pra fazer, mas não vai ter dano suficiente. Ó, eu vou pagar quatro aqui. Eu não sei se eu posso fazer qualquer coisa contra o Thiago. É, minha mão está tensa e dramática. Eu vou fazer a Yula não ser bloqueável. Se tu tivesse... se tu tivesse o urso na mão, tu conseguia, eu acho, né? Sim, mas pergunta se veio o urso. Esse deck, ele compra um urso por jogo. Tem... metade desse deck é urso, cara. Na verdade, a minha maior burrice foi o defeito O Último Zumbi, porque... O Fortel... Era o Counter? O que é isso? Não, o Fortel era a ficha de zumbi pra cada criatura que fosse morrer. Nossa... Não ia adiantar, porque a criatura do Thiago está voando, nadando, teleportando. Mas isso aqui ia ser no seu... No meu turno, sim. Mas a hora que eu voltasse pro Thiago, ele ia fazer a mesma coisa. Aí, olha que desgraça. Thiago, vai bater em você. Dois, oito, nove. Ai, ele vai ficar com dezoito. Que ele não pode bloquear, sim. So close! Não, não, não é so close, não, tá? Porque, assim, eu só tenho um bicho pra bater. Mas eu não consigo tirar quarenta de você. Não, amigo. Se eu conseguisse, só mato. Não, amigo. No meu turno, ou eu mato o Korvac, eu mato você. Eu não consigo matar os dois. É isso que eu quero dizer. Ah, isso é verdade. Então, se você... É que você bloqueando, você ganha vida, né? Então, não adianta você bater com tudo também, porque um bloco dele vai... Isso, sim. Vai ganhar a vida de todos os outros bichos. Bom, eu fiz isso aqui, dei nove de dano aí de comandante. Que o Thiago vai matar. Beleza. Pior que eu acho que o Thiago vai te matar, porque você é imbloqueável e eu não consigo dar quarenta de dano dele. Com duas fichas na mesa. Mas eu consigo tirar coisas daquele comandante ali, se você quiser. É, ué. Que nem eu quero, mas... A que custa? Resumindo, você deu um board wipe pra nada. É, eu tentei. Como eu falei, I tried so hard and got so far. Resumindo, ele jogou a carta falando... É, o Thiago Alves... É conteúdo, tá? É conteúdo, hein? Não, me diz que é conteúdo, isso. Não, me diz que você vai dormir no sofá hoje. Nem fui eu que te matei. Nem fui eu que matei. Mas foi você que limpou a minha mesa. O Thiago ainda falou que tava brincando com você. Falei, ah, eu podia destruir. Não quis. Eu vou pagar três e fazer um bichinho barra um. Que paga dois, vira e cria outro bichinho barra um. Eu vou... Pagar dois e dar um flashback no Almas aqui pra fazer... Mais dois prito. Então eu tenho dois que pode tacar e dois que não pode. Você ficou com quarenta mesmo depois de eu ter te batido? Ou, Thiago? Eu tenho dois saprófitos aqui, esqueci disso. Eu bati... Não, não, você me bateu nove. Eu tava com quarenta e nove. Ah, tá. E eu vou pagar quatro e fazer um Ajani Gold Mane. Gold Mane. E eu vou... Dar o menos um dele. E eu vou botar o marcador mais um mais um e vigilância pra cada... Eu coloco o marcador mais um mais um em cada criatura que eu controlo. Caralho! E aí elas ganham vigilância pra fraude o turno. Caralho! É bichão. É bichão. Mato o Fózimos. Por favor, cara. Não, do que adianta eu te atacar? Tipo, se eu dou três de dano, você ganha trinta e seis de vida, né? Não, tu falou Mato o Fózimos, pô. Porque aí você pode matar alguém. Você pode matar a Day e bater o Fózimos. Não, 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 não. Eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém. Matou sim. Eu tô passando. Matou sim. Você pensou que você podia ter esperado pra dar o BoardWipe? Não, não podia. Eu ia esperar o quê? Eu ia morrer na volta. Que jeito que você ia morrer na volta. O Thiago podia matar na volta. Eu tinha que tentar ganhar o jogo. Mais uma saproftinha aqui. Vou olhar antes de comprar. Não sei por quê. Eu comprei do turno. E aí vou olhar de novo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar uma verde aqui. E vou encantar o Torre do Relicário com Abundante Growth. Quando eu entro, eu compro uma carta e o terreno tem vira, adiciona uma mana de qualquer cor. Então, Torre do Relicário tem vira, adiciona uma mana de qualquer cor. E aí eu vou comprar uma carta do Abundante Growth e eu vou comprar a carta do Shramramramramramram. Beleza? Então, eu comprei duas cartas. Eita, pleura. E aí eu vou olhar do topo. E aí eu vou pagar uma mana verde aqui com essa floresta. E aí eu vou conjurar essa carta do topo, que é o Utopia Sprall. Encantar a floresta, eu vou encantar essa floresta virada, foda-se. Quando eu entro, eu compro uma dali, eu escolho uma cor. Toda vez que a floresta é virada para uma mana, eu adiciono uma mana da outra cor escolhida. Então, eu vou escolher rosa. Não, é branco. E aí eu compro uma carta do Shramramramramramramramramram. E aí, olha o topo aqui. Aí é um Sorcery. Eu fiz terreno? Não, né? Eu acho que não. Eu também acho que não. É porque... Eu tô tentando pensar em alguma coisa, tipo, uma forma de matar os dois ao mesmo tempo. Tô tentando, mas eu não consigo pensar. Eu vou... É só matar o Foz e depois me matar. É porque o Foz e o Foz... Me matar e morrer o Foz também, é uma boa ideia. É uma boa ideia também. Eu acho melhor me matar primeiro. Eu acho que... E se eu não morrer pra ele? E se ele não morrer pra mim? É verdade? É verdade? Não, eu vou... Tá, combate. Eu tô atacando... E se ele tiver o Fog? Eu vou ficar triste. Tem algumas florestas aqui que eu posso, né? Não, eu vou pagar pra ver. Eu tô atacando o Fozmos. O Fogmos. O Fogmos. O Fogmos. E aí, tô dando Scry, né? Com o Aquos Form. Vou botar pro fundo. E é isso. Tô te batendo com... O que que você declarou aí? Só a Galileia. Tá. Ela deve estar uns 17, 17. A Galileia atropela? Não. Ela voa. Ela voa. Não pode ser bloqueada. É indestrutível. Tem golpe duplo. Tem proteção. Tem Hexproof. Tem... Algumas outras coisas também. Não pode ser... O que que tá deixando ela não ser bloqueada? É o Formacosa. Tá. E o que que tá... Ela também voa, né? Então, calma. E o que que tá deixando ela voar? Tem duas que deixam ela voar. É o Angelic Gift. É... E o Griffisboom. Puta, dois que deixam voar aí, fodeu. Se fosse um só, eu dava um jeito. Dava nada. Tô brincando. Qual que é o custo dessas três cartas aí que você separou? É... A Griffisboom eu custo um. A Quilseform eu custo um. E o Angelic Gift, custo dois. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos corvar que eu vou tentar te ajudar. Meu Deus. Destrói todas as cartas da mesa. Eu vou... Castar Natural State, que destrói um artefato ou encantamento com custo convertido três ou menos. Destrói o Aquilseform. Eu vou responder isso. Responde. Eu vou pagar uma branca e uma verde aqui. Essa aqui tá girando, mano, de qualquer cor, né? É. Que eu encantei a torre. E aí eu vou dar heroic intervention nas minhas cartas. Eu vou dar heroic intervention. Minha permanente, que eu controlo o Garexproof indestrutível até o final do turno. Mas é a permanente. As permanentes. Tá. As permanentes. Então pera que eu vou responder isso. The permanents. Eu tô respondendo esse cara aí agora. É o responde. É... Agora, Corvac, você escolhe. Você quer que ele perca o Aquilseform ou uma das duas que faz voar? Destrói o artefato ou o encantamento. O Aquilseform, ele é obviamente, né? Então... O voar não faz diferença pra ele. Então tchau aí pro Aquilseform. Eu não sei se eu quero que ele ataque, mas tudo bem. Continue. Como assim? Tem alguma opção? Não sei. Eu não sei o que ele tem na mão, mas... É... Se ele puder ser bloqueado, eu ganho o quê? Quatro turnos, ele vai ficar com um milhão de vida. Não vai fazer muita diferença. Ó, eu tô tirando a Aquilseform e aí resolve o outro. E aí... Se eu conseguir castar o Tevesh e ganhar uns cinco turnos, eu roubo o comandante dele pra me enganchar. Aí com certeza isso vai acontecer, como é que... E aí nesse caso eu morrerei. Calma. Quatro, cinco, seis, sete... É... Oito... Nove... Você tá contando quanto de dança? Você vai me dar pra ver se tem o suficiente pra me matar? Não, pra ver quanto que eu ganho de vida, né, amigo? Ah, bom. É... Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete... Caralho! É isso mesmo? Dezessete vezes dois. Cara, eu vou abrir... Eu vou abrir quantos ursos tem aqui. Trinta e quatro? Isso. Eu tô com setenta e quatro de vida. Vai lá. Não, vai lá nada, pô. E vai lá. Hum, vai lá. Terreno da vez aqui. Eu não acho que tem nada nesse deck que eu posso me salvar. Terreno da vez aqui, paguei dois. Ah, não, eu nem vi o topo. Sou doidão. Caralho! Tá, é quanto de coisa aqui? Vou fazer isso aqui do topo. É... Devaneio do sábio. Custo quatro. Uma branca. Paguei dois e mais duas. Nossa. É... Um, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito. E mais uma do Shreem. Nove. Shreem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aí eu vou olhar do topo. Belo terreno. E aí eu acho que eu só vou passar, amigo. Eu vou só aceitar o meu destino. Eu já vi a carta do topo ali, não adianta porra nenhuma. Parabéns. Parabéns. Você selou seu destino, amigo. É isso. Eu tentei. Ele selou o destino de todo mundo. Eu tentei. Ó, tudo isso aqui é urso. Meu Deus. Cadê os ursos? Por que que eles são tímidos? Ah, você concedeu? Eu concedi. Não tinha como. Eu já vi a carta do topo ali. Não ia adiantar porra nenhuma. Ah, cara. Ah, cara. Eu ia fazer... Ah, cara. Eu tava tão perto com a vaquinha. Porra. Por que você concedeu, cara? Era terceiro. Eu ia comprar do turno. Você não pode usar essa carta contra mim, Thiago. Ia fazer um Serum Visions. Agora, viu? Agora você me diz. Como é que você ajudou ele a montar o deck e você não sabia o que ele tinha no deck? Não, eu não ajudei ele a montar o deck. Eu só troquei essa carta com ele. Não, não, não. Ele não me ajudou. A única carta que ele sabia que eu tinha era essa porque eu troquei com ele semana retrasada. A carta que eu usei pra, basicamente, ganhar o jogo foi a Mantle. Essa aqui é do deck, tá, rapaziada? Essa carta é muito forte. Custo 5. Custo 5 quando ela entra. Devolve tudo do cemitério pra mesa. Tipo, é a parada que, tipo... É, sal. Mas essa aqui era a carta que eu queria muito usar. O que fudeu foi o Board Wipe. Não tinha como vencer a DICE se não tivesse dado aquele Board Wipe. Não, mas ele me fudeu no Board Wipe porque eu ia dar o Board Wipe. E o meu Board Wipe exila. Você não ia ter como voltar. Ah, sim. Podia ter jogado aquele Toxic Deluge no cemitério. Mano, eu dei o Board Wipe pra tentar ganhar. A criatura encantada ganha mais 10 mais 10, tem a Tropilar e a Aniquilator 2. É muito errado essa carta, cara. Sério. É muito errado essa carta. É muito errado essa carta. Eu sabia que o Toxic Deluge funcionava como indestrutível. Por isso que eu descartei ele. É marcador, cara. Na verdade, não é nem marcador. Ele é bom para o cara. Pô, fiquei feliz. Assim, esse foi um jogo que naturalmente eu acho que não era pra ter ganhado. Foi meio que um golpe de sorte. Mas a gente até o final ali não sabia direito quem ia ganhar, né? Na hora que a Dai fez o memorial e ela tinha duas cartas que dava mais um mais um, eu falei, pronto, acabou. Não tem como voltar disso. E aí, na hora que o Kovac deu a Global e a Dai não me matou, aí eu falei, hum, aquele manto ali vai salvar demais. Aí foi o que aconteceu, tá ligado? Te salvou de não vir um urso pra mim, né? É, isso aí também. Você tinha morrido nesse último ataque, meu? É verdade, é verdade. Você não tinha como responder aquele embloqueado? Não, não tinha. Você ia tomar dano de comandante e ia morrer, velho? Na verdade, eu tinha antes, mas naquele turno específico eu tava todo virado. Eu tinha uma Valorance Stance na mão. Eu tava aqui, pelo amor de Deus, vem um. Nossa, eram duas. Vem um bebezinho. É, foi close, foi um jogo close. Foi. Agora, caralho, todos concordam que esse baralho do Kovac é muito chato. Não fiz nada. Exato, cara. É chato. Mas aquele negócio de ganhar vida, todos eles, tem aqueles quatro. Veio os quatro. Caralho, parabéns. Não tem mais nada. Veio a relevância toda, né? Chato é que toda vez que ele fala, não, eu fiz isso aqui pra tentar ganhar o jogo, ele fode com o jogo de todo mundo e ele fode. Adoro, rapaz. Outra vez. Ai, é isso, rapaziada.